Bom dia a todos. Às 10 horas e 25 minutos do dia 15 de outubro de 2024, declaro abertos os trabalhos da 4ª audiência pública da Comissão de Segurança Pública e Assuntos de Polícia para tratar sobre a gratificação de risco de atividade militar também conhecida como GRAM. Convido para compor à mesa os deputados Marcelo Dino, Carlinhos BNH e Sargento Portugal, deputado federal Sargento Portugal. Anuncio a presença dos senhores Adriano Bonha, que é vereador da Câmara Municipal de Niterói. Muito obrigado, vereador, pela vossa presença. Anuncio a presença da senhora Silvana Couto Chaves, tenente-coronel, secretaria de Estado de Polícia Militar. Muito obrigado por vossa presença. Anuncio a presença do major Fabrício Vital de Lima. Muito obrigado, major. A presença do coronel Marco Albino Lourenço Pereira, subsecretário de Estado de Defesa Civil. Muito obrigado por vossa presença. Anuncio ainda a presença do senhor Leonardo Coelho Moraes de Abreu, chefe de sessão de cálculo de proventos do Corpo de Bombeiros. Muito obrigado também por vossa presença. E ainda a presença da senhora Aline Rodrigues S. Fernandes, assessora parlamentar adjunta do Corpo de Bombeiros. Muito obrigado pela presença da senhora. E aí, sem mais demoras, quero dizer que a Polícia Militar, a Instituição Polícia Militar, aqui está representada. O Corpo de Bombeiros Militar também está representado. A Secretaria de Fazenda também está representada. A Secretaria de Estado da Casa Civil disse que em 15 minutos os seus representantes estarão chegando. E só está faltando a Secretaria de Estado de Segurança Pública, que eu espero que também chegue nos próximos minutos. Então, nós vamos alternar entre aqueles que fizeram a inscrição e os representantes das instituições aqui presentes no que diz respeito à fala. Para fazer uso da palavra, convido, então, o Coronel Wilton Ribeiro. Bom dia a todos. senhor deputado Márcio Roberto, parabéns pela iniciativa. Senhor deputado Marcelo Dino, eu não conheço o seu par, que está ao seu lado, eu gostaria de conhecer. Carlin BNH. O senhor é deputado também? O senhor é deputado Carlin BNH, o senhor é policial militar? que eu estou vendo uma pistolinha aqui no peito. Policial militar Carlin BNH, o senhor é deputado federal saindo de Portugal. Assim, eu termino o cumprimento da mesa. Os senhores participantes de todas as instituições biseculares, como a Polícia Militar e o Bombeiro Militar, os senhores oficiais da ativa, que estão representando cargos responsáveis principalmente pela área que já deu quase 40 anos de serviço ao Estado do Rio de Janeiro através da Polícia Militar, como, por exemplo, a nossa querida Coronel Letícia, chefe do nosso nossa diretoria de já foi de nativos, agora é de veteranos e pensionistas e sua subcomandante. Senhores companheiros veteranos que estão aqui nesse momento com o seu coração entristecido como eu estou com o meu, representando tanto a Polícia Militar como o Bombeiro Policial Militar. Meu nome é Wilton Soares Ribeiro, eu sou coronel da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. Tive a honra e a glória de ter sido comandante-geral da corporação, chefe de Estado-Maior e comandante-geral da corporação. Estou aqui por um motivo muito simples e as pessoas me perguntam muito por isso. Coronel, o que o senhor está fazendo aí? O que o senhor está fazendo junto com esse grupo correndo atrás dos interesses dos inativos? E eu respondo de uma maneira muito simples. Primeiro, porque eu estou vivo. Segundo, porque a polícia que eu entrei não é essa polícia de hoje que discrimina ativos e inativos. A polícia que eu entrei era uma polícia em que, quando você falava em corporação, todos, do coronel ao soldado, sabia que corporação vem de corpo e corpo tem cabeça, tronco e membro. Se a cabeça são os oficiais, o tronco são os sargentos, a ligação entre eles. E os membros são os cabos e os soldados. Todos juntos em prol de um único objetivo, proteger a população do Estado do Rio de Janeiro. Então, a coisa funcionava assim, para o trabalho e para os benefícios. Quando os benefícios eram concedidos, obedecia-se a um critério da época da legião romana chamado escalonamento vertical. Então, todos, de acordo com a sua hierarquia, recebiam o punhado de sal que lhe era devido pela característica da instituição para a qual eles entraram voluntariamente. Enquanto essa hierarquia era seguida, era mais fácil manter a disciplina, porque esses dois valores fundamentais não conseguem se dissociar num comando. então, ao longo da minha vida, principalmente como comandante geral, eu passei por, e um dos motivos pelos quais os companheiros me perguntam, eu passei por essas experiências, pressões externas tentando dividir as corporações militares, corpo de bombeiro e polícia militar. então, não foi uma vez só em que houve os convites para que aumentos salariais fossem dados a oficiais superiores e não fossem dados de capitão para baixo. Aumentos salariais fossem dados de tenente a coronel e não fossem dados de subtenente para baixo. e nós sempre reagimos contra isso. Não. Avise ao senhor governador que não. Avise ao senhor secretário de segurança que não. Eu comando uma instituição que é caracterizada por dois pilares básicos, hierarquia e disciplina. Então, se o coronel tem direito a um aumento, o soldado mais moderno também tem direito a um aumento dentro, preservando o escalonamento vertical. E as pessoas não gostavam e retornavam e aquilo ficava, graças a Deus, por isso mesmo. Dessa vez, não. Infelizmente, para nós, e a razão de estarmos entristecidos não é pelo momento que estamos vivendo, já há três anos, é porque, dessa vez, a iniciativa de criar inativo de terceira e quarta categoria partiu das próprias corporações, Corpo de Bombeiro e Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. Infelizmente, a estrutura básica do documento base que criou a lei que derrubou a paridade entre ativos e inativos, partiu das próprias corporações. Isso nos entristeceu muito. Isso nos deixou muito mal. Muito mal. Nós nunca tínhamos sido tratados em 215 anos de existência da polícia militar, a polícia mais antiga, não vou dizer nem do Brasil, talvez até do Cone Sul, que ela foi criada em 1809 por D. João VI, nunca tinha passado por uma situação como essa, de criar distinções entre ativos e inativos da corporação. Então, isso nos deixou muito mal. E, por isso, estamos lutando até hoje. E, por isso, estamos tentando convencer as autoridades que criaram essa distinção de que isto não está certo. Não se trata uma instituição militar desta forma. Isso é falta de respeito com aqueles que deram ou sua vida, e aí passa-se através das suas dependentes e de seus dependentes, ou aqueles que deram seu sangue, suor e lágrimas depois de mais de, no mínimo, 30 anos de serviço e sendo tratado dessa forma. Então, é por isso que o coronel Wildo está aqui. para tentar demover e informar que não há nenhum argumento técnico financeiro que vá fazer com que desistamos de continuar lutando pela volta à instituição hierárquica disciplinar das polícias militares, da polícia militar e do corpo de bombeiro do Estado do Rio de Janeiro. para encerrar, se disserem aos senhores que esta decisão foi para que o Estado não fosse à falência, não acreditem, porque se a paridade foi cumprida durante 215 anos e o Estado nunca faliu, não é agora que o Estado iria à falência. e o que queremos e o que pedimos não é para nenhum inativo ficar rico, é apenas para manter o respeito institucional entre seus componentes e que todos continuem a ganhar a mesma coisa. É isso que foi quebrado a partir dessa nova lei de previdência social. muito obrigado, desculpem a participação sem uma técnica especializada a respeito da lei que assim criou, mas essa é a palavra do coração, não é a palavra da mente, é a palavra do coração de um soldado policial militar que deu quase 40 anos de serviço em prol da defesa da sociedade fluminense. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, coronel. Passo a palavra, então, para o major Luíde. Lembrando que eu estou seguindo a ordem de inscrição. bom dia a todos, sou o major Luíde, cumprimentando o presidente, o cientista, o deputado estadual Marcelo Márcio Galberto, cumprimento todos da mesa e autoridades militares e civis e todo mundo que está assistindo e também pelo YouTube. eu venho aqui uma satisfação participar da audiência pública. Primeiramente, falar para vocês que eu respeito a pessoa física, as autoridades militares todos. O que eu vou falar aqui, se for alguém se sentir ofendido, não se sinta ofendido. Eu vou criticar atos e fatos da situação da GRAM em curso. isso que eu estou aqui para poder fazer. E, primeiramente, eu estou aqui já com documento para poder entregar ao presidente da audiência pública que, de respeito a um dossiê denúncia, dossiê denúncia da situação da GRAM, das consequências dos pagamentos indevidos da GRAM, que é muito grave, e vai colaborar com a ajuda de solução desse grande problema. Muito obrigado. Recebido. E, de antemão de tudo que está acontecendo, a gente não está aqui para ficar dando murro em ponto de faca. Por quê? Já teve, tempo atrás, um ano e meio atrás, uma audiência pública, presidida pela deputada Marta Rocha, onde se discutiu, se debateu e acabou a audiência pública e nada se resolveu. O governador continua na sua posição de que a GRAM é só para quem está na atividade e a sua PGE alega que é prolabolifaciano, não tem direito nem pensionista, nem veterano de receber. Essa é a situação atual desde aquela primeira audiência pública. Depois, tive uma audiência pública na esfera federal com o deputado de Portugal, a mesma situação. Então, a gente está aqui, mais uma audiência pública sobre GRAM, e eu enxergo que não tem como ficar mais nessa balança de querer trazer o problema judiciário para cá, porque já está judicializado. a PGE tem a tese dela de defesa. Todo mundo briga para ser genérica, mostrar que é genérica a desenhar, mas não tem jeito de sentar em cima de que a GRAM é prolabolifaciano. Então, a gente trabalha em cima das consequências disso tudo. A consequência disso tudo é, hoje, um desvio, um lesa-cofe público que ultrapassa os bilhões de reais. Bilhões de reais, quiçá 3 bilhões de reais pago indevidamente em uma gratificação GRAM classificada como prolabolifaciano. Ali no dossiê tem tudo explicado desde o seu início. Só para vocês terem uma ideia, que as pensionistas entendam isso, é só um exemplo, das pensionistas com pensão especial. Pensionista com pensão especial, a própria PGE, nas suas ações, na ação civil pública, fala que não tem direito a receber, mas, na prática, está se pagando. Como pode isso? Quem paga essa conta? Diz que é prolabolifaciano. Pro prolabolifaciano, não se pode ser majorado o adicional tempo de serviço, que são os triênios. Não se pode. O triênio só pode ser majorado no salário base. Isso aí é normal. Todo mundo sabe disso. Qualquer militar que trabalhou com folha de pagamento sabe disso. Todo mundo sabe disso. E está lá, está majorando o ATS. Quem paga essa conta? Quem é o responsável? A PGE fala que é prolabore. Mas, na prática, o desvio de verba pública é enorme. Já foi avisado em todas as autoridades. E ninguém tomou atitude. ao ponto de eu ir denunciar, eu ir denunciar essa situação no TCRJ, onde está em curso, está em curso a apuração. Só que, desde março, desde o dia 8 de março, está se arrastando, se arrastando, e mês a mês são milhões de reais jogados no ralo. Esses milhões de reais são impostos, nossos pagos, são a contribuição militar que nós fomos obrigados a pagar para proteger o sistema. Mas, proteger de quê? Para ficar essa farra da grã? Eu chamo de farra da grã. Porque tem vários segmentos que não poderiam receber um prolabore. E sentaram nessa tese de prolabore para não pagar para veteranos, para ter uma desculpa para não pagar para veteranos. Que prolabore é esse? Que prolabore é esse que até preso recebe? preso está recebendo a grã. Onde o preso pode receber uma prolabore? Não tem como, não tem amparo legal para receber uma grã. Unidades especiais já recebem uma gatilhação GE. Não se pode ter acúmulo de prolabore. Isso tudo é para mostrar que ela não é prolabore. Mas, já se é prolabore, quem vai ser o responsável? Quem vai ser o responsável por esse desvio de finalidade? Está aí o subsecretário do Tesouro, o senhor Bruno, já veio aqui, tem outra oportunidade, falou a dificuldade do Estado com as verbas públicas. E ninguém toma uma atitude, dinheiro jogado pelo ralo, que está jogando pelo ralo. Ou seja, não tem dificuldade financeira. Se tivesse, lá atrás já tinham tomado uma providência, porque foi avisado. Eu avisei a Casa Civil, comuniquei, comuniquei, alérgica aqui, comuniquei, mistério público, é o TCE. O TCE incursa uma apuração que não se chega à final. Hoje, exatamente hoje, o presidente, terminava o prazo, conforme a corredoria do TCE, do Conselho do Márcio Pacheco, dá seu voto, dá o seu relatório, porque os auditores já fizeram o parecer técnico, sem medo de errar. O parecer técnico com certeza identificou todas as inconsistências de pagamento, porque não tem amparo legal. Essa que é a verdade. Major, se me permite uma parte. Então, está faltando o parecer do conselheiro Márcio Pacheco, é isso? O voto dele? O voto dele para ele levar a plenário para o julgamento. Está bom. a comissão pode oficiar o Tribunal de Contas do Estado sobre isso e irá fazer. Isso não é o fim do mundo, não. Isso aí é para ajudar o governo, assessorar o governador, porque aqui a LERJ já tem aprovado uma indicação legislativa com TAG. O que é o TAG? Termo de Ajustamento de Gestão. Aonde? Para não se ver processado, o governador usa essa ferramenta do TAG. Usando a ferramenta do TAG, ele acerta, ele corrige. Não, ela não é pela bole. Se você for pela bole, eu tenho que dar conta de 3 bilhões pagos devidamente aí. Aí ele vai no Ajustamento de Gestão, conserta isso e caracteriza ela como genérica, o que ela é de verdade. Aí sim fica coberto. Aí para a enganação. Porque não tem como ficar do jeito que está. Essa que é a verdade. Já chegou no nosso limite. Hoje tive notícia que mais dois policiais que morreram aí, veterano. Toda semana tem notícia de morte de veterano. Já tem mais de 130 veteranos no grupo que morreram nessa angústia de ser enganado. Enganado, porque não é pela bole faciando. Ela é genérica, mas tem que se consertar. E justiça demora, gente. Justiça é demorada. A gente já viu outros casos aqui. E via financeira, via o erro administrativo financeiro que está às claras, se conserta isso. tem o exemplo do TCE de Sergipe. TCE de Sergipe aconteceu um fato similar. Eu levei esse conhecimento para o TCE. Falei com o presidente, falei com a corrigidora, falei com o próprio pessoal do conselheiro, Márcio Pacheco. Falei no TCE de Sergipe, se corrigiu através de um TAG, um erro de não pagamento da veterano da Polícia Militar de Sergipe. Por que aqui vai ser diferente? O que está havendo, gente? Vamos acordar para a verdade. Não tem como me enganar mais. Não tem mais como ser enganado. Essa que é a questão. E gostaria de falar mais ainda para complementar que há três semanas atrás nós estivemos aqui na LERJ. Falando com o presidente da LERJ, não com ele diretamente, mas por ordem dele, com o seu assessor direto, com o seu chefe de gabinete, o senhor Marcos Brito, que já trabalhou até no TCE. Ficamos três horas de conversação, porque o presidente quer ajudar. O presidente quer comprar essa briga, até pelo pedido do seu próprio pai, que ele chama, e todo mundo fala aqui que é o filho do bigode, o senhor Marcos Bacelar. Tivemos com ele em campos. Ele entrou em contato com o seu filho, o presidente da LERJ, Rodrigo Bacelar, com o seu pessoal daqui, chefe de gabinete, nos atendeu em uma comissão, estava até o colonel Wilton, também estava nessa comissão, três horas de conversação. E o próprio assessor direto, que já trabalhou no TCE, falou para a gente, está grave a situação, e a saída mais viável, mais para lutar, mais rápido, é via TCE. A gente vai entrar nesse circuito, só que a gente está aguardando. Ele falou que, pós-eleição, ele ia nos chamar, mas nos chamou até agora. E teve essa audiência pública no meio disso tudo, então a gente tem que levar esse conhecimento para o senhor também. termino aqui a minha fala, e todos entendam, a GRAM não é para grupos seletos, a GRAM é para todos. Obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado, major. Passo a palavra, então, para o senhor Bruno Schettini, subsecretário do Tesouro. Bom dia a todos, a todas. Deputado Márcio Gualberto, presidente da comissão, deputado federal, sargento Portugal, deputado Carlinhos, BNH, deputado Marcelo Dino, nome dos quais eu cumprimento e da todos os presentes. Gostaria de iniciar aqui a minha fala trazendo alguns pontos. O primeiro deles, eu, pessoalmente, fui oficial do Corpo de Fuzileiros Navais durante 12 anos, e depois passei para ser policial na União, policial federal, e sou há 18 anos. Então, por mais que a realidade da profissão não seja exatamente a mesma, compartilho com vocês a dificuldade que é tanto a vida militar quanto o desempenho da atividade policial, pessoalmente falando. Deixando isso de lado, o posicionamento da Secretaria de Fazenda, no que tange aqui ao assunto com vocês, não versa em momento algum sobre se pode, se não pode, se é devido, se não é devido. A Secretaria de Fazenda tem um posicionamento absurdamente técnico que versa sobre a arrecadação de recursos e manter as contas em dia. Simplesmente assim. Entendeu? Então, a fazenda não se manifesta com relação a meandres ou se paga para ativo ou inativo. a gente não entra nessa parte da discussão e peço que vocês entendam que tem que ser assim. Senão a gente começa a ter uma discussão política e não é o papel da Secretaria de Fazenda. A gente tem que ficar na nossa caixinha, no nosso quadradinho. No que tange ao processo de implementação, o que eu posso trazer para vocês é que, quando a lei foi aprovada, nós não tivemos, no trâmite desse processo de veto e etc., nós não tivemos o posicionamento, um parecer emitido pela Comissar, que fica lá dentro da Subsecretaria do Tesouro, e depois, com a lei entrando em efetividade, nós tivemos a penalização do Estado pela implementação da gratificação. Esse é o cenário, não estou fazendo juízo de valor, não estou dizendo se está certo ou se está errado, estou trazendo o que aconteceu. O impacto previsto pelo Conselho é de em torno de R$ 1,5 bilhão por ano. Esse é o número que está para o Conselho de Supervisão. Esse foi o principal ponto de descumprimento julgado no ano passado, que levou o Estado do Rio de Janeiro para uma decisão final do ministro da Fazenda, ministro Haddad, em penalizar o Estado em uma aceleração do pagamento da dívida de 30%. Esse é o cenário que levou, inclusive, a nossa própria equipe do Tesouro, principalmente, mas com a ajuda da Procuradoria-Geral do Estado e de outras áreas da Fazenda, a montar todo um trabalho, todo um levantamento técnico que propiciou nosso governador Cláudio Castro, entrou com aquela ACO no Supremo Tribunal Federal. Tivemos a decisão do ministro Dias Toffoli, que colocou um limite nesse pagamento de dívida, em virtude desse desequilíbrio de conversa com o governo federal. Então, assim, a gente está focado na conversa aqui, é na sustentabilidade dos pagamentos, de uma forma geral, uma delas é a da dívida. E aí a gente fica nessa situação de acompanhamento do Conselho de Recuperação Fiscal, de supervisão, onde todo o gasto que a gente aumenta é na lupa. O governo federal vem em cima da gente, ele cobra. E, pelo lado da Fazenda, a gente tem feito o máximo para sempre tentar viabilizar as decisões políticas. A gente está, nesse momento, trabalhando com outros pontos também, não só com o de vocês. Então, tudo o que é possível, a gente tenta fazer encaixar. Então, por favor, deputado, que fique bem consignado que essa é a posição da Fazenda, é fazer a arrecadação do Estado, manter os pagamentos em dia, e esse é o nosso ponto de manifestação. Tentei colocar inicialmente, eu, pessoalmente, sem estar sentado na cadeira, compartilho completamente das dificuldades e do pleito de vocês. Entendeu? Queria eu ter esse mesmo organização na minha carreira. Não temos. E parabenizar o trabalho de vocês aqui, e a Fazenda está à disposição. Muito obrigado, doutor Bruno Schettini, subsecretário de Tesouro. Passa a palavra, então, para a senhora Márcia Cordeiro, presidente da Asinap. Boa tarde. Eu sou presidente da Asinap, Associação dos Ativos e Nativos Veteranos da PEMERJ e CBEMERJ. Eu gostaria de agradecer o convite do deputado Márcio Galberto e da deputada Índia, pelo qual eu cumprimento os demais presentes, as autoridades presentes aqui na mesa, nesta comissão. Eu estive observando o discurso do nosso eterno comandante, Wilton Ribeiro, e ele falou do escalonamento vertical, e é um ponto que eu marquei aqui para adentrar, foi porque nunca antes do Estado do Rio de Janeiro a hierarquia foi quebrada, pelo menos é o que se tem notícia. Então, quando se criou a 9537, ela deixou de observar esses parâmetros. O Supremo Tribunal Federal já vinha, antes da 9537, firmando o posicionamento de que a gratificação prolabórica, na verdade, é um aumento disfarçado, em tese disfarçado, e que seria um meio pelo qual os governos têm feito reiteradamente para não estender isso aos inativos e aos pensionistas. E a SINAP, já em 2001, ela entrou com o mandato de segurança, ela ganhou no STJ e também no Supremo a gratificação de atividade especial, que é a GEAT. Então, nós ganhamos justamente porque não foi estendido ao militar inativo e às suas pensionistas. E nós temos as nossas pensionistas do nosso quadro social e os inativos recebendo a GEAT por decisão justamente do pró-labore, fazendo ser um subterfúgio que o Estado vem usando para não dar aumento ou para não atingir os inativos e as pensionistas. Bom, dito isto, eu vou falar sobre o sentimento de todos que estão aqui. eu ouvi o major Luiz, eu concordo em tese com algumas partes do que ele fala, porque é o sentimento de que eu sou pensionista. Então, eu tenho também os meus vencimentos reduzidos, porque eu também não fui atingida por isso. E tenho inúmeros associados que estão na mesma situação. A 9537 foi criada no ano eleitoral, então foi político. Então, eu discordo neste fato dele falar que é judicial. É judicial. A insegurança jurídica, hoje em dia, ela é muito grande. Nós temos alguns julgados procedentes, outros improcedentes. Nós temos a GRAM que está tramitando no STJ, aguardando até hoje uma decisão lá e a gente vem batendo para que seja decidido se ela é ou não pro labore facendo. E a autoridade coatora, que veja, aqui embaixo foi julgada que a autoridade coatora não era o governador, mas quem infringiu, quem criou a lei foi o governador. Então, ele é, sim, a autoridade coatora. Então, nós estamos, estamos além deste problema na seara de uma insegurança jurídica. Então, temos, sim. E aí, eu abro vênia, Major, porque nós temos que buscar, além de corrigir esses desmandos, essas mazelas da PM e do bombeiro, nós temos que buscar os meios jurídicos, porque, se ela foi criada numa época em que ela era no ano eleitoreiro, nós temos que buscar, sim, o socorro nesta casa, tanto nesta quanto lá em Brasília, porque a 13954, ela dá poderes ao ente federal para fiscalizar. A 9537, ela não está sendo feita, ela não está sendo fiscalizada, porque ela entra numa rota de colisão de leis. Ela abarca ali alguns precintos que eram para ser atingida na 9537, e ela não foi. Quando, na 279, o governo é dito lá que a GRAM, ela é aumento ao efetivo serviço da ativa. E ela deixa de cumprir a 13954. Então, nós temos, sim, que fiscalizar, o ente federal tem que fiscalizar porque o Estado não cumpriu a 13957. E nós temos já o parecer, e aí vamos entrar nessa área do que? A paridade, ela já existia anteriormente com outro nome, mas que já estava pacificado pelo Supremo Tribunal Federal. pelo Supremo Tribunal Federal, no seu julgado aqui, que ela diz, já é entendimento pacificado no Supremo, as inativas, o pensionista tem direito à paridade de vencimentos como seus servidores da ativa considerado autoaplicável, a gratificação de risco extensivo de policiamento extensivo na lei estadual. Então, ela já abarcava o Instituto da Paridade e da Integralidade, antes da Lei 9537. Então, não é que se falar que antes não tinha paridade, ela já tinha porque a mais alta corte do país já pacificou a integralidade e a paridade. mas o precedente pior disto é a quebra da hierarquia, porque, veja, quando se quebra a hierarquia, você quebra todo um sistema que foi criado para obedecer uma regra ali que está na Lei de Vencimentos. A diferença salarial atualmente de um subtenente com soldo de segundo sargento do inativo, segundo o tenente inativo, ele ganha menos que um sargento da ativa. Olha a quebra de hierarquia dos postos aí. A lei, ela foi criada e ela não observou isso e eu entendi ali muito bem quando o comandante ali, o coronel 8, falou que, lamentavelmente, foram criadas por pares, pelos seus pares da ativa que não pensam que um dia vai chegar na inatividade e que não pensaram nas suas pensionistas. Nós temos inativos e pensionistas aí vivendo de empréstimo, empréstimo, em cima de empréstimo. Nós temos o superendividamento que vem acarretando inúmeras ações dentro do nosso departamento jurídico, isso sem falar na saúde mental desses militares, tanto da ativa, que é outro assunto que a gente depois tem que ver, mas os inativos e os pensionistas. Nós estamos com a polícia militar e o bombeiro militar doente, porque não está sendo valorizado por quem deveria se valorizar. o governo do Estado trata os nossos militares como peça de reposição. O primeiro que toma é reposto pelo que vai entrar lá, o soldado que está chegando e assim vai sucessivamente. Eu, que sou viúva, nós temos irmãs, temos esposa, temos companheiras, temos irmão, então nós estamos vendo os nossos entes queridos tombando em detrimento de uma sociedade onde o governo estadual não preza pela sua classe. Eu vou falar aqui um pouquinho do Instituto pró-labore, faciando, entre parênteses. Ao longo dos anos, o governo do Estado vem valendo-se desses artifícios para sobre subterfúgio aumentar ou dar gratificações. Aí nós vimos a GE, que é a gratificação em pacificadora, que é da UPP, que agora também vai acabar, com a UPP acabando. Nós temos o Lubop, tivemos a GEAT, que foi, que nós conseguimos na justiça reverter para os nossos nativos e aos pensionistas, mas o grande problema aí é até quando o Estado vai se valer desse artifício. Dar gratificações para quem está na ativa, dizendo que é pró-labore, faciando. A sua casa tem que começar a legislar o que é pró-labore, faciando. Nós temos que legislar sobre isso. Entendeu? Porque o pró-labore, faciando, e aí, quando o Major falou ali que o Estado vem falando que o pró-labore, faciando, ele tem os requisitos, ele vem falando aqui, eu tenho aqui um parecer da Procuradoria dizendo que o pró-labore, faciando, dos ministérios estadual, de férias do servidor público que coloca sua própria vida em risco. E aí, ele vem dizendo o rol como de prestação de policiamento ostensivo, realização de operações de um combate ao crime organizado, isso no caso de policiais militares, no de bombeiro, no enfrentamento do incêndio, nas operações de salvamentos, de desastre natural, enchente, deslizamento. E aí, quando o Estado dá a nomenclatura deste pró-labore, faciando, vejamos aí, o que o Major falou é que ela não abarca todo mundo que está na ativa e todo mundo da ativa está recebendo, quer seja quem está na rua, quer seja quem está combatendo o incêndio e quer ser quem esteja lá na frente da linha de combate com o crime organizado que nesta cidade tem aumentado, e aumentado muito, mas também está abarcando quem está lá adido no gabinete, quem está sentado no consultório, nos hospitais, que não estão na frente da linha de combate. Então, nós temos que começar a legislar, a parar com esse instituto do prolabório fazendo o subterfúgio de dar aumento e esquecendo do inativo e da sua especialista. Esta casa tem a obrigação de legislar sobre este instituto, porque hoje nós estamos vendo aqui a GRAM, que ela foi ferida, ela não deixou de, ela não contemplou o inativo e a especialista, em parte a especialista, e aí eu não estou falando que elas não deveriam receber, eu quero mais é que elas recebam para me receber que é um direito meu. A partir do momento que ela recebe, o direito tem que vir para mim também. Então, nós temos que começar a legislar sobre isso. A quebra de hierarquia, senhores, é um problema sério dentro desta instituição. nós vamos vendo aí, e se nós não nos legislar sobre esse instituto, daqui a uns meses, um ano, o governo vai ter que dar outra gratificação para quem está nativa. Vai ter que rever. A 9537, ela fala do aumento que tem que vir para o inativo e as pensionistas, mas quando se dar esse aumento? Ela não fala quando ela vai se dar o aumento. Ela não legisla de que forma vai ser esse aumento, quando se dará esse aumento e não tem uma tabela, não se cria nada. A única tabela que a gente tem é o escalonamento vertical, que foi quebrado já de cara. Foi quebrado já de cara. então nós teremos que nos socorrermos, nos valermos desta casa para corrigir os erros e o desmando que vem sendo perpetrado ao longo dos anos com esse Instituto do Prolabore Faciel. Senhora Cláudia, senhora Cláudia, desculpe interrompê-la, por dois motivos, pedindo que a senhora caminhe para o fim, porque tem muitos inscritos e eu cometi um ato falho. Na verdade, o tempo regimental para a fala de cada um são cinco minutos, mas ninguém falou menos de dez. E de agora em diante, por causa do horário da Alerj mesmo, da TV Alerj, nós vamos ter que colocar esse limite. E anuncio também a presença do presidente da Comissão de Constituição e Justiça, deputado Rodrigo Amorim. Por favor, continue. Perdão? Só estou no... já estou finalizando. Obrigada. Só para deixar aqui, deputado, uma meditação bíblica, porque eu sou cristã, que é Isaías 10, versículo 1 e 2. Aí daqueles que fazem leis injustas e que escrevem decretos opressores para privar os pobres dos seus direitos e da justiça os oprimidos do meu povo, fazendo das viúvas a sua presa e roubando os seus ovos. Muito obrigada. Obrigado, senhora. Só dando uma satisfação para a senhora quanto à questão de nós legislarmos sobre o pró-labore facendo, não é isso? Ali, os assessores jurídicos já estão vendo se é possível que façamos isso, para ver se não é de competência exclusiva do governo do Estado, já está sendo visto nesse exato momento, está bom? Passo a palavra, então, e aí pedindo que, a partir desse momento, os cinco minutos sejam respeitados, passo a palavra para o tenente Ramalho, da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. Obrigado. Eu gostaria, primeiramente, de cumprimentar os senhores deputados, ao pessoal aqui presente e agradecer por poder colaborar da minha contribuição a essa situação aqui. Com relação à gratificação de risco de atividade militar, nós precisamos saber, primeiro, o que significa risco, o que significa risco, risco inerente à profissão. nós tivemos uma recente sentença da Quinta Câmara falando sobre isso. E o risco, ele não é diferente do risco do pessoal ativo quanto ao risco do pessoal inativo. ativo, confere, confere, senhor deputado, quantas mortes aí de ativos inativos, ou seja, 75% das mortes ocorrem na folga. E isso não se diferencia ativo e nem inativo, nem na reserva, correto? o risco é inerente à profissão. Não é ao cargo, não é ao posto, ele é à profissão. E todos comungamos da mesma profissão, policial militar, bombeiro militar, correto? Então, o risco é inerente à profissão, assim como a Grete foi feita para suprir questões inerentes à profissão. É só olhar lá, o fundamento da Grete é o mesmo da GRAM. É inerente à profissão. Então, eu queria mais um detalhe quanto à constitucionalidade dessa lei 9537, que é uma lei ordinária. Então, vejamos no artigo 118, parágrafo único, inciso 9. Artigo 118, parágrafo único, inciso 9, estatuto dos servidores militares foi erigido ao Estado normativo de lei complementar. constitucionalidade vamos lá no artigo 1º do estatuto. O presente estatuto regula situação, obrigações, deveres, direitos e prerrogativas dos policiais militares do Estado do Rio de Janeiro. E isso só pode ser mudado por lei complementar e não por lei ordinária. Temos, então, uma lei 9537, que é uma lei ordinária. eu não... Aí é uma questão de constitucionalidade aí que os senhores têm que resolver. Ou não? Não sei. E essa é a minha contribuição que eu estou dando aí para verificar essa situação de constitucionalidade quanto à norma que é a lei complementar frente à norma de lei ordinária, que é a 9537. Correto? Terminou, senhor. Agradeço, então, a exposição que foi feita pelo senhor, tenente Ramalho. Eu já peço... Valdinei, se você puder já tomar nota disso que o senhor, que o tenente Ramalho acabou de dizer, para que nós possamos, então, colocar isso em debate imediatamente. Tudo que for falar daqui a gente já vai colocando... Já vai dando prosseguimento. Muito obrigado. Passo a palavra, então, para o senhor Paulo Sérgio, advogado do sindicato. O senhor dispõe de cinco minutos regimentais. Bom dia a todos aí, ao presidente da comissão, aos novos deputados e às demais autoridades presentes. eu faço parte do Sindicato dos Militares Reformados do Estado do Rio de Janeiro. Estamos com vigência já há um ano, através do Tratado Internacional de Direitos Sociais, o qual o Brasil ratificou. E, por conta disso, o sindicato entende que a grana deve ser para todos. e alguns detalhes devem ser feitos em relação a isso aí, porque não houve uma conta partida para os inativos. A grana foi inserida em substituição o auxílio-moradia, e o militar, quando ele vai para a inatividade, ele tem o adicional de inatividade. E aí criou esse embrólio aí, porque vou só dar um exemplo, um policial vitimado, um exemplo hipotético, se ele receber a grana sem esse soldo acima e sem o adicional, ele vai ganhar menos do que ele recebe atualmente. Então, é bom frisar isso aí, porque eu fiz o cálculo lá, eu particularmente trabalhei 10 anos na DVP e fazia esses processos de inatividade, e aí eu já venho alertando os novos companheiros com relação a isso aí. E viola direitos humanos, porque o vitimado está sendo discriminado, não só o vitimado, mas o inativo também. E viola também direitos sociais, o qual o Brasil também esses tratados internacionais que o Brasil assinou e ratificou, deve ser observado também na hora de criar essas legislações, porque está confrontando, o Congresso assina o tratado e não podemos criar lei que está violando esses tratados internacionais. Então, é bom a gente também estar frisando essa parte aí também, porque é muita discriminação e esses cálculos tem que ser, tem que haver uma contrapartida para poder manter o equilíbrio, a integralidade e paridade entre ativos e inativos. É a contribuição que eu tenho aqui para todos aqui. Muito obrigado, doutor Paulo Sérgio. Só respondendo agora à senhora Cláudia, à nossa assessoria jurídica, Márcia, à nossa assessoria jurídica fez a consulta, também fizemos a consulta à assessoria da comissão e também ao presidente da CCJ, que aqui está, e ao impedimento legal para que nós possamos legislar sobre essa matéria importante trazida pela senhora. Então, aqui na LERJ nós não conseguimos. passo a palavra então para a diretora da diretoria de veteranos, a tenente-coronel PM Letícia Ferreira Rodrigues. Bom dia, deputado Márcio Gualberto, deputado Rodrigo Amorim, deputado Marcelo Dino, deputado Carlinhos BNH, deputado Sargento Portugal. Bom dia, coronel Hilton Soares Di Beiro, ex-comandante-geral, que eu tive o prazer de representar a corporação em Brasília, nobres veteranos, pensionistas, coronel Albino, subsecretário de Defesa Civil. O que ocorre? Corrigindo uma informação que foi repetida por mais de uma pessoa, de que a criação dessa distinção, ela foi provocada pela polícia militar e pelo corpo de bombeiros. na verdade, o projeto de lei 5181 de 2021, o originário, que foi, teve a participação da polícia militar e do corpo de bombeiros, ele fez a previsão de extensão da GRAM para os veteranos e as pensionistas. O artigo 42, ele tinha essa previsão, contudo, apesar de ter passado no processo legislativo, passou pela Casa Legislativa, foi vetado pelo governador e mantido o veto na Casa Legislativa. Então, a gente precisa corrigir esse entendimento de que isso foi provocado pelas corporações. Isso não é uma verdade. e o que eu posso dizer pela polícia militar? Pela polícia militar, não existe barreiras e impedimentos quanto à percepção de GRAM para os veteranos e pensionistas, desde que haja essa previsão legal. Então, a polícia militar, ela não se coloca como uma opositora de que os veteranos e as pensionistas busquem perceber a gratificação, mas nós precisamos como órgão da administração pública observar o artigo 37 da Constituição Federal que um dos seus princípios é o princípio da legalidade para que a gente possa embasar a concessão desse direito para os veteranos e pensionistas. Quando isso acontecer, com certeza nós faremos cumprir como garantidores da lei, nós faremos cumprir isso. E eu digo isso com bastante tranquilidade porque eu sou filha de veterano, eu sou sobrinha de veterano, eu pretendo cruzar a linha de chegada e ser uma veterana, o meu esposo será um veterano, o meu irmão será um veterano. Então, assim, eu tenho o total interesse de que os veteranos e as pensionistas tenham os seus direitos garantidos, até mesmo na função e cargo que estou hoje. Eu preciso primar pelo acesso aos direitos dos veteranos e pensionistas, mas eu não posso deixar de observar a legalidade, eu só posso fazer aquilo que a lei prevê. Então, eu preciso reafirmar isso aqui, a polícia militar não está contra pensionistas e veteranos, até mesmo porque o nosso secretário coronel Menezes, quando da assunção da secretaria da pasta, ele estabeleceu um binômio como premissa, que é valorização e respeito do policial militar, quer ativo ou inativo. Então, nós buscamos isso através do quê? Reconhecer a importância do policial militar ativo e inativo, porque, de fato, é o maior patrimônio da corporação, é o militar, somos nós ali, são os senhores que pavimentaram toda essa estrada para que hoje eu esteja aqui, para que hoje o secretário esteja ocupando o carro que ele está ocupando. Então, assim, saiba que o secretário, a corporação, ela olha para os senhores com o olhar de que os senhores merecem respeito, merecem ser honrados, merecem ter remuneração, que hoje não é mais provento, eles chamam de remuneração estipendial, alguma coisa assim, na 9537, mas a gente precisa observar o princípio da legalidade. Então, o caminho de fato seria o quê? Indicação legislativa. E eu acho que hoje a gente está buscando aqui, realmente, essa solução, o melhor caminho para que se alcance esse bem comum. Esse bem comum. a gente não quer divisão na corporação, até porque, confirmando o que o nobre coronel Wilton disse, nós somos um corpo e nós precisamos ser um corpo bem ajustado para que ele funcione. Nós não podemos ter um corpo dividido, e até porque membro fora do corpo ele não serve para nada, e o corpo ele não vai funcionar bem. Então, com relação à Polícia Militar, é isso que eu tenho a dizer. Conte com a Polícia Militar, com a Diretoria de Veteranos e Pensionistas. Nós queremos garantir, sim, a participação, a representatividade dos veteranos, a Diretoria de Veteranos e Pensionistas está aberta. Eu, desde que ali assumi o cargo, eu recebo grupos de pensionistas, grupos de veteranos, converso, debato. tivemos, já estão movendo ações aí, conseguindo alcançar resultados depois dessas reuniões. Então, assim, estejam certos que a Polícia Militar, ela quer o melhor para os seus veteranos e as suas pensionistas, até porque esse é o nosso futuro, de que hoje estamos aqui na ativa, queremos cruzar essa linha de chegada e queremos ser respeitados e honrados por aquilo que nós representamos e fizemos pela sociedade. Muito obrigada. Agradeço a participação da Tenente Coronel PM Letícia Ferreira. Passo a palavra, então, para o Coronel Marco Antônio, Coronel Albino. Muito obrigado. Bom dia. Bom dia a todos e todas. Gostaria de cumprimentar o deputado Márcio Calberto, presidente da comissão, seu excelentíssimo deputado, sargento Portugal, deputados Carlos BNH, Carlos BNH, Marcelo Dino, deputado Rodrigo Amorim. Cumprimentar nossos amigos da Secretaria de Estado e Pusse Militar, em nome do qual cumprimento todos os outros integrantes de secretarias aqui presentes, cumprimentar nossos nativos e pensionistas aqui presentes. primeiro, senhor deputado, Márcio Galberto, gostaria de fazer uma prestação de contas, nosso secretário, estamos no início de gestão dessa nova secretária, novo comando, da Secretaria de Estado de Defesa Civil, nosso secretário, Coronel Tarcísio, comandante-geral Corpo Bombeiros, gostaria de estar aqui presente, mas, infelizmente, nós temos um assunto sensível da nossa corporação, e ele teve que ir para Brasília hoje, de manhã cedo, só volta amanhã. A gente está, conclamo até os senhores a nos ajudar também nessa seara, a gente está em vista de quase perder a nossa taxa de incêndio, a gente está em julgamento no Supremo Tribunal, no STF, no Supremo Tribunal Federal, estamos perdendo de 3 a 0, pela inconstitucionalidade da taxa de incêndio, isso para a gente é quase uma facada no nosso orçamento, da nossa secretaria, no nosso corpo de bombeiros, então, conclamo os senhores, graças a Deus, eles estão em vista, o ministro Dias Toffoli pediu vista do processo, mas, o nosso secretário teve que ir para Brasília, correr os bastidores do Congresso, do Supremo, para tentar reverter esse julgamento lá. Nosso posicionamento da Secretaria de Estado de Defesa Civil, do Corpo de Bombeiros, o qual a gente representa, não vou nem perder o nosso tempo, foi muito bem defendido pela Tenente Coronel Letícia, nós não temos nada contra, muito pelo contrário, as solicitações dos membros e do assunto da nossa comissão aqui. como a Letícia muito bem falou, todos nós vamos cruzar um dia essa barreira da inatividade, a minha estava quase chegando agora em fevereiro, todos nós temos parentes, como a Letícia também, eu tenho meu irmão, o Coronel da Tia, o Coronel da Reserva também, eu tenho meu sogro, tenho vários parentes também, se encontram, nas mesmas condições dos senhores nativos e pensionistas, então nós estamos muito afetos a esse assunto, a essas solicitações dos senhores, e quero também entender como nós estamos ainda, há 30 dias ainda dessa nova gestão, nós estamos inteirando todos esses assuntos, e estamos, a gente abriu uma comissão interna, técnica, capitaneada aqui pelo nosso Coronel Marcos Moraes, diretor de veteranos e pensionistas da nossa corporação, o qual a gente vai atender todos os senhores das demandas, e elaborar talvez um documento, alguma coisa, em conjunto, obviamente, com a nossa Secretaria de Polícia Militar, que exprima todas as solicitações dos senhores, mas sempre dentro da legalidade dos fatos, nós não podemos fazer nada fora da ilegalidade, a legalidade é a que norteia nossos caminhos, principalmente nós das corporações militares. Então, no mais, agradecer a presença de todos, o nosso deputado federal, o Sargento de Portugal, teve semana passada com o nosso secretário, a gente foi uma reunião muito, infelizmente, não estava presente, porque eu tive que estar em Brasília também, mas foi uma reunião muito boa, muito esclarecedora, onde nosso secretário colocou à disposição a secretaria, alguns posicionamentos, solicitações, também, dos senativos de pensionistas, e também do pessoal da ativa. Então, tenho certeza absoluta que nossa nova gestão é uma gestão aberta a todos, nossas portas estão todas abertas. Tenho certeza absoluta, tanto a nossa diretoria, quanto o nosso secretário, quanto o nosso chefe da maior, o Nel Sarmento, estão abertos a todos os senhores e senhoras aqui presentes, a todas as demandas e também a todas as demandas dos deputados da comissão, que precisarem de nós estarem sempre para responder da melhor maneira possível. Bom dia a todos. Um abraço. Muito obrigado. Coronel Albino. Passo a palavra, então, para o presidente da CCJ, deputado estadual, Rodrigo Amorim. Presidente, eu estava em uma reunião na presidência tratando de um outro tema aqui, questão de águas lá, da CPI, que eu faço parte, e cheguei já com o avançar da reunião, não sei se a polícia militar e o corpo de bombeiro já haviam se manifestado anteriormente, não? É a primeira vez, é a primeira fala da polícia militar é com a coronel Letícia e a primeira fala do bombeiro foi agora. Presidente, a fala das instituições não me contempla. Porque a gente está aqui discutindo algo que tem sido um pleito recorrente, que é a questão da GRAM para pensionistas e nativos. É esse o tema da reunião, não é? O que eu escutei da polícia militar e do corpo de bombeiros não me contempla. De verdade, coronel, chegar aqui e dizer que o corpo de bombeiros está aberto ao diálogo, isso é chover no molhado. É a obrigação do corpo de bombeiros está aberto, não só para os seus membros, inativos ou ativos, e, sobretudo, ao parlamento, que fiscaliza os senhores. E também considero a sua fala descontextualizada, coronel, porque a senhora chegar aqui, no parlamento, dizer que vai ser veterano um dia, que os familiares são veteranos e que é justo o pleito, mas que tem que obedecer a legalidade, a polícia militar, e aí imagino que a senhora fale em nome da polícia militar. A polícia militar está sendo, na sua fala, absolutamente desleal com essa casa. Porque falar que a polícia militar quer fazer, mas não faz por uma questão de legalidade, ou a senhora não acompanhou todo o processo de discussão do estatuto militar, que eu não vi nenhuma defesa da polícia militar em relação a grã para pensionistas e nativos. Não vi nenhuma defesa da polícia militar. Ao contrário, vi um lobby muito grande em nome do governo e da polícia militar para que a grã não atingisse pensionistas e nativos. Agora, se a senhora chegar aqui e dizer que a polícia quer fazer e só não faz por uma questão de legalidade, fica um compromisso meu. O governo se prepare, porque vai ter que mexer esse ano ainda no estatuto dos militares. E fica um compromisso meu, do Gualberto, do Dino, do Carlinhos BNH e do cara mais ativo no parlamento estadual e federal, que é o sargento Portugal. Na hora que vier qualquer alteração da parte do governo, qualquer mensagem sobre qualquer tema, uma vez, dessa forma, suprindo o vício de iniciativa, eu, como presidente da CCJ, vou fazer um bacalhau e vou alterar o 42 da lei, porque aí o argumento que a senhora traz aqui cai por terra. A senhora chegar aqui e dizer que é desejo fazer, sem, na fala do bombeiro, na fala da polícia militar, ser precedida de um estudo financeiro, de uma análise de impacto perante o regime de recuperação, ou jogar para a plateia em nome da instituição, ou um gesto de deslealdade deslealdade de ambas as tropas com o parlamento fluminense. Não é uma questão de legalidade, porque se fosse uma questão de legalidade, volte para o QG e devolva uma mensagem por parte do governo do Estado amanhã. Está resolvida a legalidade. Eu lhe garanto, como presidente da CCJ, que a gente aprova essa eventual mensagem em 48 horas. Não é uma questão de legalidade, é uma questão que perpassa muitos outros assuntos, principalmente financeiros e principalmente perante o regime. Qual o impacto disso para o regime? É vontade da polícia militar peitar essa eventual afronta ao regime? Tem o anteparo da PGE, que tem sido a maior vilã de todas as questões aqui dentro. Concurso, carreira, PCCS, de diversas carreiras. Eu, por exemplo, excepcionalizei em todos os momentos, inclusive na lei que permite que o Estado volte a ser signatário do regime, eu excepcionalizei diversos fatores por emendas minhas, por textos meus, como relator no âmbito da CCJ ou de demais comissões, eu excepcionalizei por diversas vezes o texto no que diz respeito sobretudo à segurança pública. Então, defendo como advogado, como presidente da CCJ, que diversos aspectos que envolvem remuneração, que envolvem aumento de efetivo, redução de déficit operacional, esses gastos não atingem o regime à luz da lei que nós aprovamos aqui na Assembleia. Então, chegar aqui e falar, olha, a Polícia Militar quer, é legítimo, e ainda dizer, sem contextualizar como se deu, falando, olha, o governador votou e a casa não derrubou o veto, permaneceu dessa forma. A senhora está jogando nos ônus da casa e, sobretudo, dos deputados que fazem a segurança, uma responsabilidade de que quem viveu aquele momento não é o que a senhora está dizendo. Naquele momento, a discussão foi outra. Inclusive, na discussão dos vetos, foi uma extensa negociação em prol de outros direitos, em prol de impactos ao regime, não foi simplesmente a gente, a previsão da Polícia Militar era contemplar todo mundo, aí o governador votou, e a casa não derrubou o veto, ou seja, a culpa é da casa. Olha, presidente, essa fala não me contempla. Eu gostaria de ouvir uma fala honesta e embasada em argumentos técnicos, não em blá, 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 tanto da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros. Fala tecnicamente, pô. Você que fala tecnicamente, fala, olha, a gente queria fazer a casa vetou e, pô, que isso, cara, isso é de uma deslealdade sem precedentes. Agradeço a intervenção do deputado. Inclusive, esse é o objeto da minha fala hoje com os secretários e com o governador. Rodrigo Amorim. Respeitar o nosso trabalho, cara. E passo a palavra, então, para o deputado federal, Sargento Portugal. uma deslealdade do Corpo de Bombeiros e da PM com a gente sem precedentes, tá? Eu acho que o momento... E de minha parte é o seguinte, acabou a parceria com a Polícia Militar e com o Corpo de Bombeiros. De minha parte, acabou a parceria. E o orçamento está vindo aí. Preparem-se as duas corporações no que diz respeito ao orçamento desse ano. Bom dia a todos. Queria cumprimentar aqui a todas as autoridades, a todos os parlamentares, a todos os meus irmãos de farda que sofrem. Vou tentar ser o mais breve possível, Márcio. E isso aqui nunca vai ser nada pessoal. Como a Coronel falou, meu pai é reformado por cota. Minha mãe é pensionista do meu avô do antigo estado da Guanabara. Eu sou um sargento da Polícia Militar eleito para deputado federal. Então, isso tudo passa. Nós temos aqui Carlinhos, que é a Policial Militar, Marcelo, que é Policial Militar, Márcio Gualberto, que é a Policial Civil, Rodrigo Amorim, que é a Policial Civil, sempre defendeu os concursados, a categoria. As pessoas podem nos criticar, podem nos elogiar em determinado momento, nós podemos acertar, nós também nós podemos errar. Então, isso é um registro que tem que ser feito aqui. Eu participo, eu criei e fiz questão de viga camisa do grupo que eu ajudei a criar, que foi uma das maiores transformações na Polícia Militar, que foi a consciência sobre os seus direitos. Grupo Nata das Praças. E a gente rodou esses gabinetes todos aqui, Rodrigo Amorim, lembra disso. Márcio, o Carlinhos BNH não estava na legislatura ainda, mas o Marcelo abraçou a gente, o Márcio Galberto abraçou a gente, e a gente discutia sobre Grete, por que um ganha mais, por que o outro ganha menos. Tem gente que defende que um tem que ganhar mais, o outro tem que ganhar menos. Eu defendo a isonomia. Eu defendo a meritocracia, enquanto um praça tem seu IHP parado em 110 e o oficial superior chega em 160. então nós temos tanta discrepância a todos os meus pares aqui na mesa que as instituições elas vêm se arrastando durante tempo. Existe mais comando que você tem diálogo, existe comando que você tem menos diálogo. O diálogo era praticamente zero no comando anterior. Então, aqui eu quero defender nesse momento os dois secretários que assumiram há pouco tempo, o coronel Menezes como o coronel Tarcísio, até por conta da educação e da forma que está se colocando ali aberta aos nossos diálogos. Eu participo de grupos de WhatsApp, até porque eu fui eleito em WhatsApp, não fui eleito em rede social, não sou blogueiro nem youtuber. Então, eu participo, eu tenho praticamente 300 grupos na Tras Praças, de tudo, do veterano, do reformado por cota com mudança de CID criminal, do colega que não tem escala, que são os ativos, do colega lutando para voltar que foi colocado na rua como vagabundo e não fez nada. Então, no momento em que nós temos uma audiência pública dessa aqui, todas as falhas, todas as falhas são válidas, mas é o momento de a gente construir soluções e as pontes para o nosso problema. Tem gente que vai falar assim, ah, falou ponte, é a ponte que se constrói a solução do problema. Eu, com muito custo, quero falar isso para vocês, e vou compartilhar não só com os parlamentares, mas com todos os grupos que eu participo, chegaram as respostas que alguns desdenham e falam que não vale a pena fazer documento nenhum, mas eu tenho aqui a resposta do Corpo de Bombeiro, eu tenho a resposta da Polícia Militar, eu tenho a resposta do Rio Previdência, eu tenho a resposta da Secretaria de Fazenda. Então, eu vou compartilhar com vocês, porque nós todos podemos entender através dos documentos aquilo que a gente está pleiteando aqui hoje, que é o quê? É solucionar o problema. Uma crítica que o deputado Rodrigo Mamoni fez e eu também faço, ela tem que ser considerada, a gente estava conversando aqui antes, você pode ver que a gente estava conversando aqui, a gente não estava falando qual é o resultado do jogo do Brasil hoje, não. A gente está preocupado com as vidas que estão sendo perdidas diariamente aqui, tá? Porque quando a gente participa de um grupo é o cara que te ofende, é o cara que fala que você é safado, é o cara que fala que você não está se preocupando com nada, aí se você fala da escala o cara fala que tem que falar de grã, se você falar de grão o cara fala que tem que falar de escala, se você, ontem eu excluído me ofendendo falando que eu só falo de grã e escala. falar, será que a gente consegue se entender? Porque eu poderia sentar no mandato em Brasília e falar que a responsabilidade não é minha, mas eu sou o cara que eu mais produzo o documento, eu vou para um lado e vou processar para o caso de que? Porque eu sou cobrado dentro da minha casa. Porque burro é o ativo que acha que um dia ele não vai chegar no final. E ele pode chegar no final de muleta, ele pode chegar no final carregado, poucos vão chegar inteiro, mas a maioria vai deixar uma família destruída. Eu aprendi muito com as pensionistas, Cláudia, Sheila, Mônica, todas elas me ensinaram o quanto a gente não se preocupa com a nossa família. Todo mundo acha que não vai morrer em momento nenhum. Todo mundo acha que vai entrar inteiro e vai sair inteiro. Você vai sair da instituição ferrado, abalado psicologicamente, abalado, destruído fisicamente. Tua família, poucos sabem como vai ser no dia seguinte, porque ninguém orienta a família aqui como é que vai ser quando você morrer. porque você não vai morrer nunca. Você não vai morrer nunca. Se a gente não tiver a consciência aqui como hoje, sentado na cadeira como parlamentar, porque tudo passa, o que nós vamos entregar? Então, caminhando para o final, eu sempre vou questionar isso e assim da forma mais amigável possível, porque nós somos militares, nós somos juntos. Nós somos, como foi falado aqui, um corpo. Eu entrei na polícia na época do comandante Wilton. entrei em 2000, ele era meu secretário, fez o curso de selva. Não é isso? Foi o concurso que eu entrei de 2000, me formei no batalhão de choque, porque meu pai trabalhou no batalhão de choque. Eu imaginei, vou seguir os passos do meu pai. E quando eu cheguei no batalhão de choque, era uma história totalmente diferente que é hoje. mas, enfim, aos olhos da polícia militar, aos olhos do corpo de bombeiro, infelizmente, o colega da Secretaria de Fazenda foi embora, mas eu quero passar o que eu estava conversando com ele aqui, para todos vocês, é porque os números não fecham. Não adianta, Rodrigo, Márcio, Marcelo, Carlinhos, o governador falava o seguinte, eu fui enganado, todo mundo já ouviu essa história. Me passaram números que não batiam, até porque o adicional e na atividade não é tributado e grã é tributado. Então, a partir do momento que a gente troca um pelo outro, a opção que era a melhor de todas, e já que o problema foi vetar o 41 e o 42, né, 42, então, tem parlamentares aqui que têm mais acesso ao governador. O meu acesso ao governador é muito restrito. até porque eu não sou base de governo, eu ganhei a eleição assim, ó, por vocês. Eu não tive um cara que botou a mão em cima de mim, um político de raiz que falou o seguinte, vai lá e faz isso, pelo contrário, eu quebro pedra todo dia. Eu mato quatro leões todo dia, enquanto o político tradicional deve matar um, dois, três, prende um gato. Como é difícil você chegar em Brasília e você tentar falar a nossa língua, mas de forma muito humilde como nós somos, facilmente adaptados a um trabalho, eu me adaptei em Brasília, o quinto deputado que mais trabalhou. É só todo mundo acompanhar, porque eu não vou aceitar a derrota. A gente não pode sair dessa audiência pública aqui hoje com, no mínimo, uma agenda com o governador. É isso! Uma agenda com o governador. Porque a gente vai mostrar para o governador o seguinte, se erraram com o senhor, se mentiram para o senhor, aqui a gente vai levar a verdade. Então, o que a gente espera da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiro? A defesa em cima daquilo que vocês entendem que está errado. Porque nós precisamos cortar na nossa carne, como a gente faz na própria Corregedoria, mas para falar para o governador o senhor está errado. Poucos têm coragem de falar isso para o governador. Porque ele está no topo, ele não tem mais uma reeleição, nós temos uma vida para seguir, nós somos os militares que vamos carregar grã ou não ter grã, sequela ou não sequela. Então, eu queria um compromisso da Polícia Militar aqui hoje que fique registrado, porque toda a audiência é registrado, tanto através de vídeo como a gente pode pedir para estar aqui e grafar. Porque eu quero uma defesa por parte da Polícia Militar, eu quero uma defesa por parte do Corpo de Bombeiro que eles estão errados. Que o que foi feito foi errado. E que a proposta de vocês junto à Casa Legislativa é a que vai reparar todo esse dano. Então, eu queria um compromisso firmado aqui com todos nós que estamos sentados em cadeiras, que representamos nas nossas pastas de construirmos juntos em um pouco, em um curto espaço de tempo. Está vendo aqui, então, vamos construir juntos. Eu quero esse compromisso aqui hoje, porque isso aqui vai rodar muito rápido. E a Polícia Militar, eu confio no trabalho de vocês, eu confio no trabalho do Corpo de Bombeiro para mostrar o seguinte, o secretário do Corpo de Bombeiro chegou agora. o secretário do Corpo de Bombeiro, o senhor chegou agora. Como ele falou, foi uma impressão muito boa da reunião. Então, vamos resolver isso aqui. Tem dois pontos que eu queria resolver com prioridade. Desculpa até falar um termo diferente, mas eu peço a ajuda de vocês também. Rodrigo, Márcio, Marcelo, Carlinhos. Vamos resolver a grã? Vamos resolver a escala dos ativos, a regulamentação de carga horária. Eu quero também ver que a polícia bate isso para o governador, porque eu estou sendo cobrado o tempo todo, porque o secretário me falou que depois do carnaval, depois da eleição, teremos uma resposta que não teve. Então, eu quero ver essa resposta por parte de vocês também, para colocar na mesa. Governador, isso aqui, não gera impacto, não, porque o veterano que não pagava nada, pagava 14,5 do que excedia o teto, ele passou a pagar 10,5 do bruto. Aquele veterano que está em cima de uma cama, vegetando, ele está pagando 10,5 do bruto, porque foi falado para todo mundo que era o único jeito que nós tínhamos de garantir a opção de grã para todos. Então, peço a senhora, peço ao senhor, me coloque à disposição, acho que todos os pares aqui também, como eu já pedi a reunião com o secretário de Fazenda, para a gente sentar e dali estar um texto para o governador, mas tem que ter também no ingrediente desse bolo, a polícia militar falando assim, governador, o senhor errou, vamos resolver dessa forma. Bombeiro, governador, o senhor errou, vamos resolver dessa forma. A secretaria de Fazenda falando, governador, o senhor errou, vamos resolver dessa forma, porque senão, quando acabar essa audiência aqui hoje, Marcelo, vai ser uma enxurrada de mensagem no meu telefone falando, sabe o quê? Mais do mesmo. Blá, blá, blá. Ponte que não chega a lugar nenhum. Grupos se matando entre grupos. Entendeu? E tudo que a gente não precisa é ofensa até para os parlamentares da Alerje. É ofensa do parlamentar que mais trabalha em Brasília, porque agredir a gente tem gente que leva para o fígado. E eu acho errado. Quando o governador teve a oportunidade, Márcio, vou encerrar. O governador, numa oportunidade em que ele podia dialogar, um grupo mínimo foi e ofendeu. Numa manifestação legítima, do Largo de Machado até o Palácio Guanabara, alguns ofenderam. E ele não pode pegar milhares de pessoas sofrendo e botar no mesmo balaio, no mesmo saco daqueles que o ofenderam. Todo mundo tem direito de falar o que quiser o tempo todo. Mas, no momento de negociação, de sentar à mesa para poder conversar com ele, eu acho que ali foi um pouco errado. Mas ele também, como político que é, ele deveria falar o seguinte, já que esses aqui me ofendem, com esses eu não falo. Eu vou falar com aqueles que são capazes de construir a solução do problema. Resumindo, enterrando, Márcio, o governador foi enganado? Foi. Passaram números para eles que não condizem com a realidade? Sim. Rodrigo, como CCJ, é possível alterar esse decreto, a parte que foi vetada? Se tiver uma mensagem, porque a gente não tem competência, a competência original é dele, tem que virar uma mensagem do governo. para a gente deixar... Para que a gente faça um bacalhau nessa mensagem, tem que virar uma mensagem. Vamos lá. Qual é a orientação que vocês parlamentares passam, então, para as nossas secretarias que estão aqui? Porque, aquilo que eu falei, quando eu cheguei aqui, desde 2018, 2019, a gente pedia a palavra de vocês. Já fiz. Entendeu? Então, o que a gente pode fazer? Eu não sei... Assim, eu não sei se a gente está do mesmo lado. Para começar, eu não sei se a gente está do mesmo lado. A gente tem que saber o que a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros acham desse tema, que eu não sei até agora. O que eu escutei aqui é que é uma questão de legalidade. Se é uma questão de legalidade, mande a mensagem amanhã. Simples, está resolvido. Agora, quer ir para uma discussão profunda? Eu preciso entender o que a polícia quer. Qual é o impacto? Qual é o impacto? Então, é só uma questão de legalidade. Ótimo. Então, os senhores estão ouvindo por parte da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros que não há nenhuma restrição, não há nenhum impedimento, é meramente uma questão de legalidade. Então, se a gente alterar o 42, está resolvido o problema, é isso? É isso aí. É isso? É isso? É isso que a senhora está dizendo em nome da instituição? Não. Nenhum projeto original não estava previsto. Então, ótimo. Então, está resolvido. Fica aqui o meu compromisso. Na primeira mensagem que vier do governo, eu vou ser autor de um bacalhau, que é como se fala na linguagem coloquial, o jargão da Assembleia Legislativa, do Legislativo, e eu tenho convicção. Vai ser assinado por mim ou a emenda? Vai ser assinada por mim, pelo Galberto, pelo Marcelo Dino, pelo Carlinhos BNH. A gente vai fazer uma emenda, a gente vai enfiar a goela dentro de uma emenda e vamos alterar o 42 e está resolvido. Essa é a palavra da PM. Por mim, acabou a reunião. Márcio, Márcio, encerro aqui, encerro aqui, até porque eu quero ouvir também os outros pares, ouvir também a instituição. Eu acho que todo mundo que está acompanhando a gente está vendo que todo mundo aqui quer isso. Queremos a Polícia Militar do nosso lado, queremos o Corpo de Bombeiros do nosso lado. É um tema sensível porque muitos vão falar de regime de recuperação fiscal, muitos vão falar de crise. Nós estamos sem receber reposição inflacionária, parcelas acordadas 2, parcelas acordadas 3, parcelas do ano. Então, imagina quem está em casa, passou a contribuir mais, não tem reposição, não tem grana. E, eu queria esse compromisso aqui, presidente. Senhor presidente, eu queria um compromisso por parte aqui nosso, dos parlamentares, que eu já gostei do que eu ouvi aqui, dos que puderam falar até agora, mas também das secretarias. Podemos contar com vocês para resolver esse problema, da GRAM, o mais rápido possível? Eu queria saber da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros e também junto ao presidente aqui de que forma hoje nós podemos construir isso. queremos resposta hoje, queremos informar para os nossos grupos hoje. Muito obrigado. Antes de passar a palavra, eu prometo que não irei me estender apenas fazendo uma parte. Desculpa, por quê? Não, sem problema. Porque nós somos policiais, nós estamos dentro do problema. É meu pai que me diga, porra, tu não vai fazer nada, meu filho. Minha mãe que me fala, caramba, você não está uma merda e a vida da gente vai tirando. Eu só queria chamar a atenção, Portugal, que eu acho que é impossível que algum policial possa dizer que essa audiência pública é mais uma audiência pública. Porque seria de uma desonestidade intelectual imensa, para dizer o mínimo. Porque hoje nós estamos dando oportunidade aqui para que todos os especialistas no tema falem. Apresentem-se os argumentos e os defendam publicamente. Para que amanhã ou depois não digam que não teve oportunidade de falar, que não foi convidado. hoje estão os representantes do governo, os representantes da Alerje, aqueles que, de fato, podem resolver. E a Alerje, os parlamentares aqui, estão com a função de intermediar isso. E a intermediação está sendo, até este momento, me corrijam se eu estiver enganado, muito bem feita. O encaminhamento do major Luíde, está aqui. Major, levarei em mãos Casa Civil, Secretaria da Fazenda, Secretaria da Polícia Militar, Secretaria do Corpo de Bombeiro, melhor, da Casa da Defesa Civil, Secretaria de Segurança Pública, todos eles vão receber. Quando o senhor me entregou, o Gabriel veio aqui, me passa para eu poder já começar a digitalizar. Falei, espera um pouco, porque pode ser que a gente tenha melhor ainda em PDF. Então, veja, está sendo feito tudo automaticamente, imediatamente. O tenente ali trouxe um outro caminhamento, já pedi que seja anotado, já estão cuidando. O Rodrigo Amorim fez uma intervenção aqui, maravilhosa, já está sendo cuidado. Portugal pediu comprometimento, está sendo feito compromisso. Então, assim, eu só queria chamar a atenção para esses fatos, porque eu tento levar a minha vida parlamentar com a máxima transparência e verdade. Não engano ninguém. Veja que eu estou calado aqui, deixando que as pessoas possam falar o que quiserem. Eu não coloquei nenhuma condição. Para aqueles que já falaram, eu coloquei alguma condição antes ou durante a fala? Não, por favor, pode falar. Olha, você só pode falar isso, não ofenda ninguém, não diz respeito, nem isso, não falei nada. estão podendo falar à vontade e apresentar seus argumentos. Fundamentar. Para que a gente possa achar soluções viáveis. Aqui não vai prevalecer, aí eu preciso ser verdadeiro. Achismo. Meu achismo aqui, em Portugal, pouco importa. Eu tenho que fundamentar com argumentos verídicos aquilo que eu estou falando. está bom? Então, desculpe esses três minutos que eu falei, a minha função não é essa, quero somente conduzir, os atores principais aqui são os senhores, não eu. Muito obrigado. Passo a palavra, então, nesse momento, aí alternando, como já falaram dois da mesa, daqui a pouco vamos falar Carlinho e Marcelo, passo a palavra para o Ferreira, que aqui está. Por favor. Você dispõe de cinco minutos, por favor, Ferreira. Gastarei menos. Bom dia a todos, sou o sargento Ferreira. Primeiramente, quero agradecer a Deus a oportunidade de mais um dia de vida, quero agradecer o convite do deputado estadual Márcio Goberto para participar dessa Comissão de Segurança Pública e Assuntos de Polícia. Quero cumprimentar a mesa, deputado federal do Senado de Portugal, deputado estadual Carlinho Benagá, deputado estadual Marcelo Dino, deputado estadual Rodrigo Amorim e quero agradecer também a presença aqui das demais autoridades, dos meus irmãos de farda, da PM, do bombeiro, ativos, veteranos e pensionistas. Muito já se falou aqui sobre GRAM, e eu vou tentar ser o mais breve e sucinto possível. A GRAM, ela não é prolabólico faciando, nós temos entendimento, inclusive, da polícia e do corpo de bombeiros que ela não é prolabólico faciando, ela é de caráter permanente, isso não resta mais dúvida, não vamos ficar aqui chovendo no molhado. eu quero lembrar que o grupo Nata das Praças participou ativamente do projeto de lei 5181 2021 no gabinete do deputado estadual Marcelo Dino, de cento e poucas emendas, nós fizemos 62 emendas lá, fizemos mais de 50% de todas as emendas desse projeto de lei, ele saiu muito bom, ele saiu bem justo, mas, eu devo lembrar aos senhores que o Poder Executivo vetou o artigo 41, 42 dentre os cinco artigos que ele vetou. Então, o Poder Executivo, eu não trouxe aqui, o Poder Executivo, por exemplo, vetou o artigo que diz da reposição inflacionária anual, são cinco, infelizmente, eu não trouxe aqui. Mas foram cinco vetos, não foi só do 41, 42. Então, o 41, 42 ele atinge diretamente a grama. Nós tentamos, o então presidente da LERJ, o deputado estadual André Siciliano, colocou a derrubada dos vetos, perdemos por 41 a 23 de algo do tipo, nós perdemos 43, 43 a 20 e poucos, nós perdemos, apesar de a gente ter convocado uma manifestação e tudo aqui na frente, mas perdemos. E hoje, a grama, ela não está sendo paga para ativos, desculpa, para veteranos e pensionistas por conta da supressão desses dois artigos na 9537. Eu compreendo até a Polícia Militar e o Bombeiro Militar quando eles dizem que estão à disposição para cumprir, mas não conseguem cumprir porque a legislação não permite. É compreensível, é uma solução bem prática que eu vou deixar aqui para a mesa, é o artigo 41, 42. Infelizmente, a LERJ não tem o poder de criar lei, uma lei que venha do Executivo, que seja de gerência do Poder Executivo, mas o deputado Rodrigo Amorim deu a ideia ali de fazer um bacalhau, tentar fazer uma mensagem ou alguma coisa desse tipo ao governador. Eu acho que tem que ter, sim, uma aproximação, principalmente da bancada aqui da Segurança Pública com o governador, tentar mostrar a ele que é possível reeditar o artigo 41, 42. Acho que é o meio mais rápido para que, em pouco tempo, veteranos e pensionistas recebam grã e pede a igualdade com os ativos. Não vejo outra solução mais rápida do que essa, a não ser reeditar está o artigo 41 e 42 da 9537. Tentamos, em algum momento, fazer essa reedição. Está aqui o projeto de lei 5287-2022, de 1º de fevereiro de 2022. Ele foi proposto pelo então presidente da Câmara na época, André Siliano, e tem aqui como autores o Marcelo Dino e o Márcio Gualberto. Repito o número do PL, é o 5287-2022. Então, aqui, ele tentou colocar a nossa Grete nas praças, que ainda está em decreto, em lei, e ele tentou colocar o desconto previdenciário de veteranos e pensionistas no que incidisse, apenas no que incidisse, o teto do regime geral de previdência. do INSS. Isso seria já um ganho para os veteranos que hoje pagam o total, igual ao ativo. Então, seria uma proposição muito boa que veteranos e pensionistas só contribuem para o custeio do regime do que ultrapassar o teto do regime geral de previdência social, o nosso INSS. Ato Contínuo, o Grupo Nato das Praças em parceria com o deputado estadual Marcelo Dino, criou a indicação legislativa 546-2022, de 21 de fevereiro de 2022. Estou falando de coisa aqui, gente. De dois anos atrás, nós participamos ativamente desse processo. Aqui, nós tentamos majorar os percentuais de idealização do adicional de natividade para poder equilibrar um pouco essa balança. Fomos criticados na época, não querem investir na grana, não, isso aqui não é grana, é grana. Então, é o que importa aqui, é tentar fazer com que a paridade se prevalecesse naquele momento. Hoje, entregamos de novo ao presidente aqui da comissão deputada estadual, Márcio Galberto, uma reedição, Márcio, da 5287, sobre o regime de previdência para que veteranos e pensionistas contribuam somente no que exceder o teto do regime de previdência. Isso aí, numa média, dava de dois a três mil reais de economia para o veterano e pensionista. Eu vou encerrar aqui porque muitos já se falaram sobre grana e reitero aqui meu pedido de que os artigos 41 e 42, 9537, 2021 possam ser reeditados. Obrigado. Valeu, Sargento Ferreira. Tenente Ramalho, trouxeram aqui uma decisão, tem uma decisão do Supremo Tribunal Federal, e aí, para que o senhor possa nos ajudar a encontrar um caminho, onde diz o seguinte que, por votação unânime, o tribunal deferiu o pedido de medida eliminar para suspender até a decisão final da ação a eficácia do inciso 9 do parágrafo único do artigo 118 da Constituição do Estado do Rio de Janeiro. Pedido de eliminar deferido para suspender ex-nuc e até a decisão final a eficácia do inciso 9 do parágrafo único do artigo 118 da Constituição do Estado do Rio de Janeiro. Então, pois não. O senhor tem aí? Ótimo. Perfeito. Então, Valdinei, o Tenente Armário vai entregar ali uma... Passa a palavra, então, para o senhor Eduardo Gomes. Senhor Eduardo, o senhor dispõe de cinco minutos regimentais, por favor. É boa tarde a todos. Meu nome é Eduardo. sou praça de 11 de fevereiro de 1968. Eu até estava com uma pergunta já aqui encaixada, mas eu não vou fazer, não. Vou dar mais uma oportunidade. Já que o deputado Galberto, que já conversamos diversas vezes pelo telefone, inclusive no particular, me fez mais uma promessa aí, que o grupo está sentado à mesa para resolver o problema. Eu acho que nós estávamos, estávamos chegando a um ponto da síndrome do Rodrigo Parcelá, do deputado Rodrigo Parcelá. Só se resolve na pancada. tem coisa que só se resolve na pancada. Sinto muito, deputado, quando o senhor falou com esse dirigente da major, a coronel Letícia, ela está chegando agora na polícia. Ela não tem culpa disso. Ela não. Mas a polícia militar tem, tem sim, e tem muita, que nós não vimos essa polícia militar conforme falou o coronel Wilton, se mexer na nossa direção, tentando pelo menos saber o que estava acontecendo. Não aconteceu isso. Não aconteceu isso. Eu sou treme-terra, policial treme-terra, primeira polícia fundada no Brasil, polícia que teve um dos maiores esquecidos dessa polícia. Max, o Wolf de Castro. segundo o sargento da polícia militar na Guerra Mundial, na Segunda Guerra Mundial, morto em combate. E até hoje não tem uma homenagem a ele na polícia militar. É isso que a polícia militar se esqueceu dele, que foi o grande herói, porque vai lembrar de nós, o veterano. Nós estamos aqui porque nós estamos necessitando da grã. Muitos policiais morrendo, muitos policiais com fome, muitos policiais que não têm um tostão no bolso para comprar remédio. E não vimos a polícia militar, nem o corpo de bombeiro se mexer, os seus comandos se mexer em nossas direções no sentido de ajuda. Eu me lembro quando eu era moleque, eu via um senhor de cor escura chamado Inocêncio. Inocêncio era sargento da polícia militar e eu era moleque. E ele passava na rua todo dia e as crianças batiam palma, paravam de jogar bola, batiam palma para o policial. Um dia eu perguntei a ele, o senhor não está indo trabalhar mais? Não, eu sou Inocêncio. Ele falou, não, eu estou reformado. Tem hora que eu me amaldiçoo em ser veterano da polícia militar. Eu sofri muito. Eu disse aqui, eu sou praça de 11 de fevereiro de 1968. Sofri muito na polícia militar. Trabalhei demais, me empenhei. E o dia que eu quis subir, teve um coronel da polícia que foi meu amigo, o coronel Laurini, ele falou assim, que você vai estudar, vai estudar para você ser alguma coisa. E eu fui estudar. Eu sou graduado em língua portuguesa, eu tenho pós-graduação em língua portuguesa e tenho e tenho e tenho e tem mais um posto acima. Eu só não fiz doutorado em língua portuguesa. Só não fiz doutorado. Eu fui estudar e não consegui nada na minha vida que não fosse com trabalho, com trabalho, com trabalho, com trabalho. agora, nós precisamos resolver, deputado, a situação dos veteranos da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiro e das pensionistas e dos sequelados principalmente. Mas que seja todos juntos, grã para todos, não a grande dividida, tem que ser a grã para todos. Eu sempre falo na rede que nós só vamos conseguir vitórias na Polícia Militar com uma coisa chamada união. E eu falo união sempre, união sempre, união sempre e união sempre. Então, nós temos que nos unir. Temos que nos unir. Agradeço ao senhor, deputado Rodrigo Bacelá, pelas palavras que o senhor falou aí em prol da nossa luta porque nós viemos aqui em mais um dia de luta. Mais um dia. Não vamos abandonar a nossa luta. Não vamos. E eu falo sempre na rede. É união sempre, união sempre, união sempre. Mesmo que alguns não queiram, nós vamos brigar por isso. Se estabeleceu, se estabeleceu na rede social, quer dizer, nas redes sociais, uma guerra entre grupos de policiais militares militares e bombeiros militares. Cada um querendo conseguir o seu pedaço. Eu vou pedir só um favor. Se alguém puder fazer esse favor. Se não, vamos continuando a guerra. Porque a guerra é muito bom para quem gosta de lutar. E eu gosto de lutar. Então, por favor, cada um use as suas armas e esqueçam os outros. Esqueçam os outros. Usem somente as suas armas. E esqueçam os outros. Porque estamos sofrendo ameaças, inclusive de agressões. Tem pessoas sofrendo um monte de transtorno na vida por falta de informação. Então, agradeço ao senhor, deputado Galberto. Agradeço ao senhor, deputado Rodrigo Parcelar. Quem é o senhor, Marinho? Eu sou o homem que fala a verdade. Aliás, eu estou na hora de falar minhas verdades mesmo, porque eu já estou morrendo mesmo, com 83 anos de idade. Eu não vou agradecer ao senhor e nem vou agradecer ao senhor, porque nós já tivemos uns encontros desagradáveis. O senhor pelo telefone e o senhor presencialmente. Então, eu, até que um dia nós possamos conversar, eu os considero meus inimigos. Um bom dia para todos e que Deus nos abençoe, que Deus nos abençoe. Amém. Aqui só estamos mantendo a coerência, aqui é a casa do povo. então, existe a liberdade até para dizer o que foi dito, certo? E vida que segue. Passo a palavra agora para o senhor Luiz Henrique Pereira. O senhor dispõe de cinco minutos regimentais, por favor. Uma vez que já estamos caminhando para o fim, todos que estavam na lista já falaram. bom dia a todos. Agradecer o presidente da comissão, o deputado Márcio Gualberto, e as demais autoridades presentes na mesa, as autoridades civis, militares, a todos que estão aqui sofrendo em mais uma luta árdua que nós estamos passando. Eu gostei das palavras do deputado Rodrigo Amorim. Deputado, queria dizer para o senhor que o senhor é uma pessoa que é o presidente da CCJ, e pelo que o senhor falou aí, eu fico muito grato com as palavras que o senhor disse aí, mas como também o velho veterano papagaio falou, a coronel Letícia está chegando agora na DVP, de repente não cabia para ela, não cabe para ela essas palavras, mas o senhor sabe o que o senhor está falando, né? E conheço, trabalhei com o pai dela, um veterano também, o pai da coronel Letícia, mas eu vim falar algumas coisas para o senhor, que eu sei que o senhor sempre está nessa luta conosco, eu acompanho o senhor na TV Alerj. O senhor faz essa fiscalização da máfia das vãs, o senhor, o deputado Paul Bel, o deputado Alan Lopes, né? Então eu vim aqui nesse intuito, fiscalize também, deputado, essa inconsistência de pagamento, essa covardia, nós temos colegas, mais de 115 colegas que se suicidaram, nós temos sequelados em cima da cama que não tem dinheiro para remédio, tem colegas que não estão aqui porque não tem dinheiro de passagem para chegar até Alerj. Isso é muito triste. E eu vou dizer uma coisa para o senhor, eu queria que o senhor anotasse, o major Luiz, não teve tempo suficiente para falar, mas a própria contribuição militar do corpo de bombeiros da polícia militar, ela se paga, porque ela era 500 milhões, quando ela passou para 10,5 bilhões, ela foi para 1 bilhão e 700. A própria contribuição nossa, ela se paga a grã. Eu gostaria que o senhor anotasse isso. A própria contribuição militar nossa, ela se paga. A grã, ela não traz despesa para o Estado. Nós mesmos pagamos essa grã. Então, eu gostaria que o senhor se deputasse sobre isso, porque é de muita valia e agradeço ao senhor também pelo que o senhor falou, o senhor sempre fala, o senhor é governo, mas o senhor não tem compromisso. O senhor luta pela justiça. Então, eu agradeço a todos aí. Deputado Márcio Roberto, muito obrigado por essa comissão, a todos que estão presentes e espero que essa seja a última, porque nós estamos sangrando veteranos, pensionistas e sequelados. nós estamos sangrando. Eu estou com oito empréstimos no contra-cheque, não tenho vergonha de falar, não. Mas porque a polícia me levou a isso. Foi a polícia militar que me levou a isso. Eu sou bisavô, estou com 60 anos, sou bisavô. Eu ajudo a sustentar meu bisneto. Mas com o salário que eu estou ganhando, eu não tenho condições de dar mais do que eu já dou, porque é pouco ainda. Então, eu agradeço a todos. Uma boa tarde. Deputado Rodrigo Amorim, conto com o senhor. Muito obrigado a todos. Muito obrigado, senhor Luz Henrique. Obrigado. Passa a palavra, então, para o deputado estadual, Carlinhos, BNH. Bom dia, presidente Márcio Gaubert, bom dia, Rodrigo Amorim, Dino, Portugal, bom dia, os oficiais aqui da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiro. Cumprimento todos os policiais presentes, os veteranos, os nativos, os pensionistas, todas as autoridades aqui presentes. Senhor presidente, iniciar minha fala aqui falando que a primeira coisa que a gente tem que dizer é que a grana tem que ser para todos. Para todos. não pode dividir entre nativos, entre pensionista e entre ativos. Tem que ser para todos. Algumas pessoas criticam a gente em grupo de WhatsApp, não é isso, Portugal e Dino? que eu participo de vários grupos de WhatsApp e às vezes a gente não agrada todo mundo e quando falar em agradar eu quero logo falar para o senhor Eduardo aqui que ele não está aqui que pelo contrário tanto eu como o Dino aqui tenho o maior respeito por ele, por todos os veteranos até porque eu também sou reformado, sou sargento de polícia, já fui baleado, trabalhei 17 anos no Patamo, só trabalhei nisso uma vez que eu me desloquei fui para um DPO mas tive minha vida toda combatendo tenho mais de 150 elogios na minha ficha nunca respondi um processo nunca fui punido aonde eu passo na polícia militar as pessoas me cumprimentam com o maior respeito por tudo que eu proporcionei quando eu estava na ativa e hoje como deputado aqui eu me dedico Rodrigo Amorim me dedico Márcio Corberto eu nunca votei aqui contra a segurança pública contra a polícia militar contra o corpo de bombeiro nunca e eu fui bem claro para o governador que tudo que ele mandar para essa casa aqui que for afetar a minha polícia militar o corpo de bombeiro a segurança pública não conte com o meu voto então só para dizer para o senhor Eduardo que pelo contrário nosso inimigo está lá fora armado matando nossa família nossos policiais que estão morrendo sendo assassinados e essa é a nossa luta aqui para que a gente tenha uma segurança digna no nosso estado e quando falar aqui de grande gente essa é uma discussão ampla de muito tempo infelizmente alguns policiais acham que a Assembleia Legislativa tem poder de legislar quanto a isso mas não isso cabe ao executivo isso aqui tem que vir do governador e eu vou pedir aqui a polícia militar e o corpo de bombeiro que usaram a fala aqui o principal que a gente queria ouvir aqui é que tragam para a gente aqui esse estudo de impacto financeiro até porque envolve várias coisas várias discussões traga esse estudo se for apresentar esse PL para o governador manda para o governador e manda para a gente também para que a gente possa debater com o governador sobre isso porque quando trouxe para cá esse PL que foi vetado pelo governador esse decreto esse PL que foi para lá e foi vetado que chegou aqui na casa a casa manteve o veto eu não estava aqui mas eu tenho certeza que essa discussão envolveu lei de recuperação fiscal estudo de impacto não foi só simplesmente mandar para cá e a casa vetar por isso que eu isento aqui a casa disso porque tem que ter um estudo tem que ter uma discussão sobre isso então quando vocês mandarem para lá para o governador manda para a gente aqui também que não tenham dúvida nenhuma que nós vamos fazer o que o Rodrigo Amorim falou ali o Rodrigo Amorim foi muito feliz vou fazer um bacalhau aqui e a gente vai para dentro e vai resolver o problema mas só tem que chegar esse estudo aqui para a gente então gente eu quero deixar bem claro para vocês aqui que todos nós que estamos sentados aqui todos nós a gente está do lado de vocês para que vocês tenham o direito à grã e se não acontecer isso se não tiver condições nenhuma de fazer a grã pelo menos vai lá e aumenta o adicional de inatividade aumento o adicional de inatividade eu não consigo mexer na grã mas eu aumento o adicional de inatividade e vou lá e pelo menos dois aumentos e vai comparar com a grã é uma forma também de resolver o problema eu venho falando conversando isso muito com Portugal nem isso Portugal sobre isso e essa é a linha de diálogo eu tenho várias vezes eu tive diálogo com o governador perguntando sobre essa situação da grã e o posicionamento do governador todo mundo sabe agora a gente não pode alguns aqui que participam de algumas reuniões e chegar lá e falar assim não tira do ativo que resolve o problema não não é tirar do ativo tem que dar pra todo mundo gente então é só isso que a gente tem que botar na cabeça e outra coisa quando a gente fala de guerra entre a gente a gente destrói tudo aquilo que a gente falou aqui no início de união tudo que a gente falou no início é que a gente destrói com uma fala briga a minha arma a minha arma é a mesma de vocês a arma que fere vocês me fere também a arma que mata a família de vocês mata a minha também com meus filhos dentro do carro com a minha mulher tomou lá um montão de tiro e foi baleado o irmãozinho dele uma criança de nove anos é a mesma que fere vocês é a mesma que me revolta então quem tá aqui sentado gente tá brigando por vocês só que o Carlin Benegar sargento de polícia não vai mentir pra minha tropa teve um dia que eu discursei no plenário ali e falei isso tem muitos subindo no plenário e fazendo mímica tem gente subindo no plenário e falando de indicação parlamentar de grã se quando a gente vai entregar uma medalha tiradente pra um policial que fez uma grande ocorrência ele encaminha a bancada dele pra votar contra como ele não dá uma medalha pra um policial se ele vai brigar por aumento isso é mímica aí o grupo de veteranos fica mandando mensagem pra mim vai ter essa mensagem importante lá vota lá vocês imaginam se todos de segmento aqui cada segmento quisesse discutir um aumento pro seu segmento quem é professor aqui pega aumento pro professor quem é policial pega o policial quem é médico pega o médico o estado só ia viver de aumento por isso que nós aqui não podemos legislar se conta isso agora a gente pede aqui a ajuda da polícia e do bombeiro que era isso que eu esperava aqui hoje bombeiro hoje vim com estudo de impacto financeiro se a gente tem caminho de fazer isso se mandou esse estudo pra lá se chegou no governador o governador mandou pra casa de uma outra forma manda pra lá e manda pra cá também pra comissão de segurança não é isso que a gente vai estudar junto com o governador e vai chegar num veredito vai chegar numa decisão sobre isso agora não pode não pode continuar debatendo discutindo em grupo achando que nós aqui não estamos trabalhando que nós somos inimigos que a gente tem que mentir que nós não vamos mentir nós vamos falar a verdade essa briga de vocês é minha que eu também sou reformado o Dino é reformado o Portugal é reformado todos nós aqui somos reformados então esse benefício também é pra gente eu quero só que vocês acreditem contem com a gente tudo que tiver ao nosso alcance nós vamos fazer por vocês mas a gente não pode mentir e eu já estou fazendo um compromisso aqui Gualber e convidando aqui o Dino também o Portugal pra gente levar também pro governador essa discussão da regulamentação da escala de serviço do rastro compulsório tudo isso são várias coisas que a gente tem que discutir com o governador e várias coisas que tem que chegar com a força dessa comissão e a gente vem fazendo isso mas precisa do Cláudio ter esse entendimento o governador Cláudio precisa ter esse entendimento e a gente precisa da ajuda fundamental da PM porque a PM tem que fazer esse estudo quem cuida da parte financeira quem cuida da parte de estrutura humana tem que fazer todo esse estudo e encaminhar pro governo mas encaminhar pra gente aqui essa comissão tá aberta pra vocês e vocês veteranos pensionistas inativos a dor de vocês é a nossa dor nós não somos inimigos pelo contrário se nós fossemos inimigos a gente não tava aqui brigando por vocês mas aqui nós não vamos fazer mímica a GRAM não é pra um não é pra outro a GRAM é para todos para com essa discussão que a GRAM tem que tirar de um e ir pra outro obrigado presidente muito obrigado deputado Carlinhos BNH passamos então para a última fala que é do deputado Marcelo Dino senhor Eduardo muito obrigado por ter retornado a gente que tem vários diálogos pelo whatsapp só gostaria de falar é assim que eu o meu estilo todos já me conhecem aqui são carecas de saber brincadeiras a parte mas eu não prometo nada a única coisa que eu prometo é muito trabalho transparência verdade não engano ninguém e as vezes eu sou perseguido por não enganar ninguém ainda tem isso hoje em dia mas contem conosco os encaminhamentos estão sendo feitos o tenente já apresentou uma contra proposta pois não sim isso aí o senhor já trouxe a decisão na nova decisão de 2016 já foi passado então está tudo sendo encaminhado eu quero reforçar muito bem isso e também outra coisa o objetivo da audiência pública repito reforço para que ninguém saia com nenhuma dúvida é unir os especialistas no tema aqui estão e quem não está não é porque não foi convidado foram convidados e eu tenho tudo documentado como vocês também já gostam já me conhecem eu gosto de documentar tudo não falo nada que não esteja documentado então se não estão é porque houve algum motivo nós compreendemos bem mas amanhã ou depois não poderão dizer que não foram chamados enfim tá então tem muitos encaminhamentos aqui ocorrendo e nós estamos vendo de uma forma muito clara que a resolução do problema passará por óbvio pelo poder executivo mas a nossa parte está sendo feita Marcelo por favor o sargento Lopes só queria ter uma fala de um minuto rapidinho passar para ele aqui passa o microfone aqui para aí por favor agradecer vossa excelência na presidência e os demais deputados vou tentar ser breve tá gente até porque o tempo aqui já se esgotou e eu vou falar o seguinte tá gente primeiro a gente está vendo até alguns companheiros se excedendo um pouco por que gente vamos lá a gente está aqui discutindo primeiro paridade e outro dia eu escutei um veterano falar comigo o seguinte olha só quando eu passo do lado de uma viatura e eu vejo o colega lá trabalhando no serviço ativo eu baixo a cabeça eu me sinto envergonhado por que? porque eu sei que ele está ganhando mais que eu e nem isso é a questão do reconhecimento ou seja o veterano ele se sente hoje infelizmente aqui no estado do Rio de Janeiro preterido pelos seus pares tá e aí o que eu falo é o seguinte gente aqui quantos aqui são bombeiros reformados que bancaram 30 anos de serviço ou mais deve ter vários quantos aqui perderam sua vida na defesa da sociedade tem várias pensionistas ali que perderam seus maridos quantos veteranos aqui não conseguiram completar a carreira vários também agora eu falei da pensionista especial tem muita gente que vai lá e critica essas pessoas mas se esquecem que muitos companheiros nossos não foram enquadrados nessa regra porque erraram na averiguação porque não tiveram lá seus atos de serviço reconhecidos e tudo mais então a GRAM é pra todos tá ela precisa ser reposta isso é fato e eu ouvi aqui com muita atenção nossos nobres colegas oficiais do corpo de bombeiros da polícia militar dizerem que reconhecem que as instituições militares elas reconhecem a natureza genérica da GRAM e que ela é uma gratificação permanente e como tal se ela é genérica e permanente eu pergunto aos senhores oficiais o que foi comunicado aos jurídicos das instituições para que o que foi A gente está falando em reintegrar a paridade. Então, se as corporações estão sensíveis ao tema e já reconheceram a natureza genérica e o caráter permanente da GRAM, eu acho que o caminho é esse. É fazer as devidas comunicações às instâncias jurídicas superiores para que isso chegue até o governador e a Lerge, nesse interim, ela pode pressionar também, porque é a casa do povo, e ela não se negou a nos socorrer à época, lá em 2021. Foi assim que a gente conseguiu construir um texto menos, vamos dizer, amargo para o veterano e para a pensionista, e assim eu acho que a gente vai conseguir, quem sabe, com a força de Deus e dos senhores, pôr um fim nessa celema toda. Muito obrigado a todos e uma boa tarde. Marcelo, o vereador pediu também para fazer uso da palavra. Vereador... Deixa eu só falar que eu tenho que descer. Pode ser, vereador. Eu posso só usar a palavra que eu vou ter que descer, que eu tenho um compromisso agora? Só recordando que o vereador não estava inscrito, assim como também o sargento, mas, por favor, Marcelo, vá lá. Tá, meu vereador, me permita, pedindo permissão ao senhor. Vamos atrás, deputado. Bem, primeiramente eu quero aqui agradecer a Deus nessa rica oportunidade de poder estar aqui e de forma especial representando a minha corporação, a nossa corporação, a Polícia Militar. Eu sou policial, sou soldado da Polícia Militar. E tenho orgulho de dizer que sou soldado da Polícia Militar. Está ali o bombeiro, meu pai foi bombeiro. Quando eu nasci, em 1969, depois que eu já estava na polícia, meu pai estava todo queimado no hospital do bombeiro. Então, para mim, é uma honra lutar todos os dias pelas nossas corporações, pela segurança pública, que é o maior problema do Estado do Rio de Janeiro. Não tenho outro igual. E, para a informação de muitos, eu também não tenho grã. E, às vezes, eu ouço alguns falarem que o deputado fala que não tem grã que o salário de deputado é fácil. Mas só lembrar muitos aí que hoje eu estou suplente. E, a partir de 1º de janeiro, eu vou estar definitivamente aqui. Mas, mesmo sendo suplente, eu lutei pela grã. Eu estava lá no TCE, inclusive o Major Luíde estava presente, junto com Portugal, lutando como suplente pela grã para todos no TCE. deputado estadual, suplente ali lutando. E, muitas das vezes, nós somos aqui, todos os deputados, injustiçados, massacrados. Porque a gente tem vontade de fazer, mas nós temos a limitação. Como a própria coronel colocou aqui. Então, a gente tem. Eu tenho. Como eu gostaria de chegar e ter a grã, mas nós não temos. E aí, vou dizer, saudar aqui, coronel Ribeiro, vou chamar de Ribeiro, que era o meu nome de guerra, onde eu saúdo também, o senhor Eduardo, com todo o respeito, mais antigo aqui, veterano, e tem o meu respeito. E pode ter certeza de uma coisa, meu irmão, vou chamar de irmão, o senhor tem o meu respeito total. Entendo a indignação, muitas das vezes. Eu entendo. Entendo mesmo de todo o meu coração. Eu não me lembro, sendo sincero, eu não me lembro. Mas eu digo para o senhor que eu desafio qualquer um dessa sala em mostrar uma ação contrária à segurança pública e de forma especial. A grã, a polícia militar. Então, vou iniciar falando para o senhor que o maior problema que nós temos está em Brasília. Não está aqui. Hoje, nós estamos discutindo a questão da grã, está exatamente pela questão do Pacto Federativo. E esse é o grande problema. O problema não está no Polícia Militar, no Malbeiro, o problema está exatamente no Pacto Federativo. Onde nós mandamos para Brasília aproximadamente 409 bilhões por ano, no ano de 2023, volta para a gente 29,1 bilhões. 8% só volta para a gente. E aí, como colônia de Brasília, nós somos, infelizmente, foi imposto a todos nós um regime de recuperação fiscal. E esse é o problema. Senão, eu estaria pagando a grã para todo mundo, tenho certeza. Não estou aqui defendendo o governo, não. Quero deixar bem claro. Da mesma forma, quando eu entrei aqui como deputado, eu fui bem claro ao governador Witzel. Não voto nada contra a segurança pública. Se for bom, eu sou cabeça. Se for ruim, eu também sou cabeça. Deputado, não paga a grana, mas o regime de recuperação fiscal não fala nada em não pagar a grana. Não, não, o senhor não está entendendo. Se mandassem mais dinheiro para a gente, nós teríamos mais dinheiro aqui. Entenda o que eu estou falando. Nós teríamos mais dinheiro, não estaríamos discutindo. É como a nossa casa. A gente discute, às vezes, a dificuldade de tirarmos algumas coisas pela questão financeira. E, infelizmente, eu vejo o governo federal entrar um, entrar outro e dizer que vai ser menos Brasília e mais estados, municípios. Isso não acontece. Mas a própria contribuição se paga entre o Brasil. Não, entenda. Entenda o que eu estou falando. Mas se você tem muito dinheiro, a gente não estaria discutindo isso aqui. Isso é fato. Porque o grande argumento que se diz é o quê? Eu queria, perguntei ao Bruno aqui, o doutor Bruno, esse 1,5 bi de gasto que seria... Vem cá, como é que é esse 1,5 bi? Quando você, no artigo, no projeto de lei, 5.181, no artigo 42, parágrafo 5º, era bem claro. E isso foi negociado pela gente nesta casa, aqui, que o veterano teria opção. Isso foi votado. E para o senhor, de repente, o senhor não sabe, eu era presidente da comissão de emendas e vetos. O governador me ligava constantemente. Portugal vai lembrar disso. O Eduardo era lotado no meu gabinete. E ele falou, preciso que você dê pela derrubada do veto. Falei, governador, não sei se o senhor acompanhou, senhor Eduardo. Não sei se o Luiz acompanhou. Mas eu fui bem claro ali quando eu falei assim, não espere diferente desse policial. Os dois vão dar o nosso favor. Eu vou, dou parecer pela derrubada de todos os vetos. Não foi só desse, não. De todos os vetos. Assim foi o meu parecer e assim foi o meu voto. Pergunto eu, aonde eu sou traidor? Aonde eu sou traidor? Aonde? Como suplente do TCE. Infelizmente, massacrado. Por alguns que querem levar, sabe o quê? Levar o grupo, aí muito bem colocado. Levar o grupo, sabe para quê? Para um racha, para ser candidato e ganhar voto. O meu gabinete sempre esteve aberto para todos. O Portugal chegou lá no meu gabinete, nem sabia que eu era policial e eu fiz assim, então, mano, caneta é tua. Mentira, Portugal? Caneta é tua, escreve tudo. E alguns que vivem marretando a gente dentro de grupinho, não faz isso. Aí, é isso aqui. Negativo. Meu gabinete está aberto para todos, sem exceção. Eu tenho um lado. Meu lado é só um. É o lado da polícia militar, da segurança. e da população. Se for, se for bem. Não, não tem história, é só olhar lá. Vocês vão ver se é minha posição. Eu votei contra a CEDAI, eu votei contra os vetos da 5181, sempre com posição. E digo mais, já que falaram aqui, que tantos falaram aqui, já vou passar para o senhor, senhor Eduardo. tem uma lei, 13.954, 16 de dezembro de 2019, das Forças Armadas. Exatamente, a VPNI, que poderia muito bem, conforme até o Carlinho falou aqui, ao qual eu coloquei dentro da LDO, para que possa assegurar o direito, exatamente para que a gente possa ter a paridade, para que a gente possa reparar tudo isso. Eu já fiz indicações pedindo a GRAM, não somente a GRAM, para os veteranos, mas também para os vitimados. O meu tio, o 12º, um quadro dos heróis do 20º Batalhão, tomou um tiro em operação, ficou paralítico 3 anos, e deixou 5 órfãos, que a mãe também já era falecida. Eu luto muito pela segurança pública. Com muito respeito aos meus companheiros aqui, eu desafio quem conseguiu conquistar tantas coisas para os nossos policiais. Eu sei que muito ficou com os ativos, que nós sabemos como funciona. Precisa-se do ativo, porque o inativo, como eu sou, fica de lado. Porque sabemos se hoje, o que aconteceu lá no Espírito Santo, se acontecer aqui, se a polícia sair da rua, acabou o Rio de Janeiro. Essa é a realidade, seu Eduardo. Mas eu luto e batalho todos os dias. então está aqui ações que nós fizemos, que eu batalhei. Agora, quando veio para cá para votar, teve grupinho aí que falou que não tinha que ir para cá fazer manifestação. Não, não faz manifestação, não. Sabe por quê? Porque queria jogar para si, para poder vir candidato. Essa é a grande realidade. dividindo o grupo. A gente não tem que dividir, não é o que? A gente tem que somar. Os meus projetos que vêm para a segurança, eu chamo o Márcio para ser coautor comigo, eu chamo o BNH, eu chamo a Índia, eu chamo todos os deputados que queiram ser coautores comigo, para que a gente tenha o quê? Sucesso, objetivo. E pode olhar lá e pode perguntar a eles. Mas sabe o que que eu vejo? Eu vejo um bando de gente que querem se promover. Essa é a realidade. Eu chamo um debate de qualquer um. Eu estou aqui para guerrear e lutar. Viraram para mim e falaram que eu era traidor porque eu lutei pelas viúvas. Lutei e vou lutar quantas vezes for preciso. Sabe por quê? Nós chamamos de irmão. Somos irmãos. Irmãos o quê? Só na parte boa? Irmãos nossos que tombaram. Irmãos nossos que deixaram órfãos e viúvas. E vamos lá. Vamos lá. Vamos para a Bíblia. Vou abrir. Só um minutinho. Só para eu concluir. Tiago 1, 27. Vamos falar da Bíblia. Vamos falar de Deus. Cuidar dos órfãos e viúvas com dificuldade. E aí vou lembrar a todos que mesmo como suplente eu fui lá para o Palácio Guanabara ajudar as nossas viúvas. É muito fácil pregar, falar. eu quero ver. Eu quero ver ir para a guerra. E fui lá e tomei cartão amarelo e tomei um cartão vermelho quando fui para o DCA brigar pelos veteranos. Mas não baixei a cabeça. Fui ali, orei a Deus e fui para a guerra. E hoje sou massacrado pelos veteranos que sou dizendo que eu sou traidor. negativo. Não boto minha cabeça num travesseiro tranquilo e durmo tranquilamente. Mas digo a todos vocês, lutarei pelas nossas pensionistas, seja, eu sei que hoje os nossos, nossas pensionistas por ato de serviço, os colegas nossos tombaram, que muitos choraram. Choraram. Eu tenho certeza que choraram. Porque lutaram juntos. mas hoje são esses mesmos que massacram as viúvas e órfãos. Mas aqui, aqui, aqui vai ter alguém rapidinho, gente. Aqui, eu tenho certeza que eu vou poder contar com Portugal e Brasília, com Márcio, que é policial civil, com BNH, com todos os deputados. Nós vamos fazer justiça. Isso nós vamos fazer. E aí eu falo, o que nós conseguimos conquistar que foi muito para os ativos. Hoje, vocês têm a LE e permanecem com a LE. Coisa que as Forças Armadas não têm. Tem o triênio, tem o abono permanência. Eu vou fazer um pedido especial aos nossos oficiais. Vou falar uma coisa aqui. O coronel Henrique era um frouxo. Um frouxo. Que nunca teve posição em lutar pela nossa corporação. Era um frouxo. E o pouco que ainda vem, vem ainda do bombeiro. Essa foi a realidade. porque ele deveria lutar mais por nós. E eu sempre lutei. Eu me lembro quando o TJ determinou que os policiais que tinham filhos com PCD não tivessem uma carga horária diferenciada. Num sábado, eu lembro, eu estava em Araruama, numa agenda. Eu liguei para o coronel Figueiredo, falei, coronel, pelo amor de Deus, você não pode deixar acontecer isso. Liguei para o Leandro, vamos permanecer sempre lutas e batalhas. Fui no governador sempre lutando. Se eu for falar a quantidade, o Ferreira falou, a quantidade de coisa que saiu dentro do gabinete no meu mandato passado, junto com os natas das praças, que os natas das praças não tinham voz. Não tinham voz. E eu dei a caneta e dei o gabinete para que tivesse voz. e nós conquistamos muitas coisas. Mas, como eu digo, nem Deus agradou a todos. Então, peça aos oficiais, olhe pelos nossos praças, pelo amor de Deus. O coronel falou, vou divergir um pouco do senhor, que os oficiais são a parte pensante. Não, nós somos a parte pensante com muito respeito. Também. Porque quando nós estamos nas ruas, nós temos que pensar também. Nós somos todos iguais. E quando o senhor fala que uma polícia hoje separada, um bombeiro separado, é uma vergonha. E é uma vergonha. É uma vergonha, sim, senhor Eduardo. É uma vergonha. Mas nós estamos aqui para unir força. Para nós lutarmos. Então, hoje eu peço aos oficiais que aqui, a Comissão de Segurança quer participar também da escala do policial. O senhor tem efetivo suficiente para dar uma escala de 24, 72? Não, o senhor não tem. E por que que na polícia militar nós não temos? Por quê? Aumentou-se RAIS, aumentou-se PROEIS. O efetivo aumentou absurdamente. Mas o policial continua sendo massacrado. Cadê a discussão aqui nessa casa? Por que que o governo não nos chama também para discutir? Já que nós defendemos, na hora de vir, como veio para cá, os vetos, eu derrubei. Eu dei pela derrubada. Dei meu parecer e dei meu voto. E por que não vem para cá para essa casa para poder se discutir isso também? Não. Aí depois, com muito respeito à senhora, sei que a senhora não tem culpa, muito bem foi dito, aí fala assim, não, mas vem para cá e o plenário derrubou. Aí sabe como é que sai daqui? O pessoal sai arrebentando a gente. Eles são safados. Eles não têm posição. Eles estão levando o grana do governo. Negativo. Negativo. lutando por vocês. Lutando por nós. O maior problema que nós temos hoje chama-se segurança pública. É o maior problema. Os rótulos do petróleo estão aí, falou lá em cima, graças a Deus. Vamos dizer entre aspas, né? Mas daqui a pouco, vou lá para baixo, todo mundo lembra quando ficou sem salário aqui. Todo mundo lembra disso. E hoje a gente tem que lutar exatamente com relação a essas situações. Então eu quero dizer aqui todas as pensionistas, seja ela antes de 2003, de 2003 até 2021, de depois de janeiro de 2022, podem contar comigo e podem contar com essa comissão. Nós continuaremos lutando. Indicações, falar para vocês, indicação, um pedido. É apenas um pedido. Um projeto de lei autorizativo, então está autorizando. O governo faz se quiser. Essa é a grande realidade. Ele faz se ele entrar no entendimento de que ele tem que fazer. Agora, se ele achar que não vai fazer, o que nós podemos fazer? É ficar aqui apanhando muitas das vezes. Essa é a grande realidade. Então eu faço esse apelo aos oficiais, aos senhores. A tropa está sangrando. A tropa está doente. A tropa precisa ter um olhar diferenciado. E graças a Deus, janeiro, meu mandato está de volta. Vou continuar sendo parceiro do governador, mas ser governo. É da governabilidade. Sempre falei isso na tribuna. É da governabilidade. E mostrei o que é da governabilidade quando eu fui para o TCE lutar pelos veteranos. Quando eu fui lá para a porta do palácio lutar pelas pensionistas. Nos chamamos de irmãos, de cunhados, de sobrinhos. Então vamos lutar e vamos fazer a diferença. Então eu quero me colocar aqui à disposição, pedir realmente uma reunião, Márcio, com o governador para a gente ver realmente, porque uma coisa é fato. Traz-se um monte de conta. E eu me lembro muito bem quando veio a 581, com a E9537, a conta foi errada. Quando você vai optar, como muito bem foi colocado, não me lembro quem colocou aqui, se você for optar lá, eu quero a grã, você vai ver quanto vai incidir de imposto, se é vantagem ou não, como o senhor colocou, foi o senhor colocou. Aí você tem que, porque as pessoas vão se deixando levar, vai se deixar levar, porque grupinho vai falando. você tem que fazer conta, você tem que entender. Agora, tem uns tem vantagem? Tem. Então vamos dar aí detalhe. Quando você vai optar pela grã, você não vai ter o auxílio na atividade nem o posto acima, que foi o que foi imposto dentro da 42, do artigo 42. Então assim nós vamos mudar essa história. Agora, não é com guerra, não é com ódio, não é assim que vai se construir pontes. A gente vai construir pontes com diálogo, unindo força. E a partir daí nós vamos avançar. E aí eu queria só que, diante de todos esses fatos aqui, pedir tanto a Coronel, com a limitação que eu entendo, tá, Tênis? Eu agradeço a senhora quando nos recebeu, tantas coisas que nós conseguimos avançar, só para vocês terem ideia, 874 revisões foram feitas agora em outubro, de pensionistas que não tinham há décadas. décadas. Estou errado? Estive na Reprevidência também com a Claudinha, como outros tiveram, Portugal, tantos outros tiveram brigando. É isso que nós temos que fazer, criar ponte. É reparar, é cuidar das pessoas que tanto deram o seu sangue, o seu suor. Não é com ódio, não é com raiva, que a gente vai mudar essa história, não. Nós estamos aqui, nós somos servidores, nós estamos aqui para servir. Como a polícia está para nos servir, nós deputados estamos aqui para servir. Então nós temos que mudar essa história. Mas essa história só muda. Se o senhor quer mudança, a gente tem que começar pela gente. Essa é a grande realidade. Então eu me coloco à disposição, agradeço, e peço só que tanto a polícia quanto o bombeiro não nos dê uma posição. Que peço uma reunião com o governador, que a comissão de segurança, pelo menos a comissão de segurança, sente para discutir o problema de segurança hoje no estado do Rio de Janeiro, que é muito importante. é a base. Talvez muitos aqui não estejam precisando de saúde. Muitos aqui não estejam precisando de educação. Mas todos aqui precisam de segurança. Seja para se deslocar para a educação, para a saúde, para o lazer, para o que for, para a igreja, vão precisar. Então é uma coisa que tem que se discutir muito com relação a esse tema. Agora eu não sei o Márcio está presidindo aqui. Deputado, queria que a gente chegue ao protocolo. Rapidamente. E os atributos de Deus é a sua justiça. E certa feita, Jesus foi perguntado que o homem tem que ser bom. O homem não tem que ser bom. O homem tem que ser justo. Amém. E assim o exército. É o que eu tenho tentado ser, irmão, justo. E por isso eu coloquei a prova. Qualquer um que possa falar qual foi o dia que o deputado Marcelo Dino tenha escorregado. Tenha votado o contrário, não tenha se posicionado. Pelo contrário. E tudo isso está aí filmado pela TV Alerj, para que cada um possa ver. Mas o meu respeito ao senhor, tá, senhor Eduardo, entendo o senhor, meu respeito ao coronel, que foi meu comandante, só foi meu comandante, eu me lembro que logo depois eu ganhei como vereador, quando o senhor estava comandante, tivemos uma reunião lá. Então assim, tenho muita admiração pelo seu trabalho. Sei que o senhor é um coronel honesto, que é um dos problemas que às vezes nós temos, é a corrupção. Eu tenho, nesse meu mandato, eu tenho batido muito na questão do tráfico que vem avançando. e o que eu sempre falo, o tráfico avança, se deixarem. Eu só gostaria de recordar que nós deixamos os inscritos falarem à vontade. Estou certo ou errado? Certo. Eu estou vendo agora algumas pessoas levantarem a mão. Então... Por favor. A gente vai começar daqui a pouco a sessão plenária. Então nós temos também um tempo regimental aqui. Coronel, o senhor tem 30 segundos. Major Luíde, a mesmíssima coisa. Por favor, porque senão vai começar a tréplica da tréplica da tréplica da tréplica. O vereador tem que falar ali, pelo amor de Deus. O vereador tem que falar. E eu preciso encerrar. Então assim, os senhores terão a palavra concedida. eu vou marcar. E se exceder um tempo, eu vou ter que ser indelicado por respeito aos demais que falaram aquilo que tinham que falar. Está bom? Então, por favor. eu gostaria apenas de corrigir, não, não corrigir, acrescentar uma pequena colocação na minha fala inicial. Quero parabenizar a coronel Letícia. Não poderia esperar dela uma outra reação que não fosse de uma lioa, de uma tigresa, de uma onça na defesa institucional da Polícia Militar. Mas, coronel, quando eu falei, não era a respeito da atual administração, e sim daqueles que sentaram à mesa durante muitas horas para elaborar o texto original da lei da Previdência. Isso eu acompanhei. Então, parabéns pela defesa, você se sentiu mal, se sentiu atingida? Não. Não é a atual administração. Quando eu me referi sobre a responsabilidade da Polícia Militar, foi aquele grupo que sentou à mesa ainda no ano de 2021 para elaborar o texto original da lei. Gostaria também de pedir desculpas aos irmãos do bombeiro porque eu esqueci de citá-los na minha fala original. Esqueci de citar os senhores oficiais superiores do bombeiro. e gostaria de agradecer ao deputado, nobre deputado Marcelo Dino pelas palavras elogiosas que se dirigiu a mim, mas não posso sair daqui dessa sala sem pedir e também respeitosamente, encarecidamente, que quando se dirigir ao coronelato da Polícia Militar, o fizesse com um pouquinho menos de garra, de determinação nas suas palavras. Critico, sim, o Henriquinho, critico, sim, o Henrique, mas o coronel, fulano de tal, a gente deve manter um determinado respeito a respeito, como o Instituto do Soldado, o Instituto do Cabo, o Instituto do Sargento, do Subtenente, do Segundo Tenente, do Major, do Coronel. Por favor, Coronel, concluir. Somente isso. Coronel, eu peço, da mesma forma, quando eu falei do Henrique, quando eu falo assim, Coronel, eu já elogiei vários coronéis. Eu tive coronéis maravilhosos, como tive o senhor como comandante, como tive também Coronel França, que foi um cara maravilhoso, Coronel Eric, Coronel Vinícius, hoje, que está no 15º Batalhão, tantos coronéis que eu tenho muito respeito. O Heitor, mas uma coisa que eu falo, eu sempre falei tanto o Coronel Figueiredo, quanto o Coronel Henrique, como já falei para o Coronel Menezes, que trabalhei com ele. Deus nos dá uma caneta para que possamos lutar. A minha é para lutar. A do comandante geral, como o senhor foi comandante, é para mudar a vida dos nossos comandantes, dos nossos colegas. Então, eu sempre falei, quando eu falo assim, porque muitas das vezes eu fiquei muito triste por algumas coisas que eu lutava pela tropa, estava lutando pela tropa, e eu via que o Coronel recuava. Então, era muito triste você ver um Coronel recuar, vendo a tropa precisar, e ver o Coronel recuar. E muitas das vezes, as poucas coisas que eu consegui, é vergonhoso para mim como policial militar, falar que eu tinha que recorrer ao bombeiro para que pudesse conseguir algumas coisas acontecer. acontecer. Então, os comandantes que estão, os secretários agora, que estão à frente, a gente tem que olhar. É aquilo que eu falo, eu poderia fazer como muitos fizeram, que a gente escuta, que quando eu sento na cadeira de deputado vira as costas. Mas eu não virei, eu sei de onde eu saí. Eu fui camelô, taxista, caminhoneiro, e todos os segmentos que eu passei, em todos os segmentos, eu tenho um olhar muito diferenciado. Eu tenho um olhar carinhoso para todos os segmentos, mas pelos que eu passei, eu sempre olho. Então, às vezes, há uma distinção. Eu me lembro uma vez quando eu fui ver uma transferência de um policial e um coronel muito, desculpa que eu vou falar para o senhor, muito mal educado, não lembro nem o nome dele, porque a gente sofre discriminação. Só para o senhor ter ideia, eu como vereador, está ali o vereador, como vereador de Duque de Caxias, um coronel, eu vou dar o nome, Corso, ele não me atendeu duas vezes porque eu sou soldado. É uma vergonha isso. Eu não sou soldado, eu sou policial. Ele recebeu todos os vereadores, só não recebeu um porque era soldado e já sofri discriminação dentro da polícia no meu mandato passado com coronéis porque eu sou soldado. Então, na realidade, é contra isso que eu estou falando. São contra essas discriminações. Então, são essas coisas. Então, essas pessoas, lógico que eu falei para o senhor, meu respeito ao senhor, meu respeito a tantos outros coronéis, mas alguns coronéis não merecem respeito, como alguns soldados, como alguns cabos, alguns sargentos, que não merecem nem vestir a farda, porque eu não defendo aqueles que andam errado. Isso é fato. Já chegaram alguns no meu gabinete me pedindo coisa, eu falo, nem me peça isso, porque eu não vou fazer isso. Eu não respondo a nenhum processo, coronel. Nem respondi na polícia, meu RG é 72781. Nem na polícia, nem como vereador, oito anos, e nem como deputado, seis anos. Minha ficha limpa, nunca respondi a nenhum processo. e isso é uma honra que eu tenho e, se Deus quiser, eu não sou deputado, eu sou policial. Para o senhor ter ideia, na minha cidade, vagabundo, me liga para querer fazer acordo, porque eu porro, desculpa o termo aqui, as mulheres, eu bato de frente com o tráfico milície, com todas essas coisas. Tenho moral para poder falar isso e honro a farda que eu vesti e, implicitamente, continuo vestindo, porque muito bem como o amigo colocou, a GRAM é o quê? É para todos, porque eu não deixo de ser policial, eu sou policial 24 horas. Obrigado. Meu respeito, meu carinho ao senhor. Peço desculpa ao senhor como coronel, mil e mil desculpas, mas o senhor que eu falei, respeito muito, mas alguns coronéis, como alguns policiais já fizeram comigo praça, não merece o meu respeito. Passa a palavra, então, Major Luígue, por favor, senão vou ter que cortar, porque eu preciso encerrar verdadeiramente. Posso falar com o vereador? É, tem o vereador. Tem o que falar, gente. Alô? Vou ser bem breve. Eu estou vendo aqui um caminho muito perigoso para ser mais do mesmo. A gente espera que não seja mais do mesmo. Situação de mudar o 42, de forma do legislativo, tem o vício de iniciativa. Vamos ter cuidado para isso. Uma outra coisa, bem claro, eu não vejo os deputados que têm conhecimento de causa falar sobre TAG. Não sei por que o medo de fiscalização, se alguém tem medo. Não vamos ter medo de fiscalização, porque nós estamos já muito adiantados, já três anos nessa luta de grã, a gente não pode ter o retrabalho e voltar na estaca zero. Nós estamos já adiantados. E, como exemplo, o TCE de Sergipe, junto com a Assembleia Legislativa de Sergipe, quando o governador de Sergipe foi citado, em 28 dias, em 28 dias, o TAG foi colocado em prática. Então, o caminho já foi inventado, foi inventado. Não tem como fugir disso. e eu estou vendo que muita gente quer fugir disso. A palavra é fiscalização. E não é para tirar do ativo, não. Eu ouvi aqui narrativas, não podem ter narrativas de tirar do ativo. É negativo. Ninguém quer tirar do ativo. Se corrigir para todos. Por quê? Esse discurso de grã para todos, grã para todos, até agora não foi. Até agora é grã para alguns. Essa que é a verdade. Os ativos são grã para alguns e querem fazer isso na continuidade. Dá para outros alguns. E não adianta. Tem que só, de um jeito, fiscalizar. Porque o governador, há um mês atrás, em contato, via smartphone, do deputado federal Sostnes, em contato com o veterano em Friburgo, falou que não vai dar grã. Vais argumentos. Então, ele tem que pegar no erro. É no erro de pagamento. No erro de pagamento, porque de uma polabólica, com vários erros de pagamento, onde tem bilhões de reais, bilhões de reais, pago indevidamente, ou se coloca a responsabilidade no CPF dos autores, ou ele vem com o TAG consertar. Então, vocês têm que falar no TAG sim. Eu não vejo vocês falar no TAG. Não sei por quê. Por quê? Porque é da Marta Rocha, porque é um deputado de esquerda, porque foi o Major Luiz que falou, entregou negativo. É para todo mundo. Ninguém quer ser pai da criança, ninguém quer ser eleito aqui não. A gente quer legalidade. Em cima de uma legalidade, se conserta tudo. Se não tiver legalidade, aí vai entrar no jeitinho, em esquema. É o que a gente não quer, que a gente não tolera mais. Olha só, foi feito. Tem um projeto de lei, olha só, está falando em legalidade, não é isso? O senhor está falando em legalidade. Tem um projeto de lei 1500 de barra 2023. O senhor sabe que ali tem um vice-iniciativa. O senhor sabe que tem um vice-iniciativa. Ou estou errado? Tem um projeto de lei 1500 de barra 2023. Tem um projeto, é vice-iniciativa. É vice-iniciativa. Se quer falar em legalidade, principalmente o senhor, que partiu do senhor esse projeto, o senhor tem que dar legalidade. Agora, uma coisa é fato. O senhor imagine hoje tirar dos nossos policiais e bombeiros que já inseriram dos ativos ou das pensionistas tantas coisas ali. A gente tem que lutar daqui para frente. A gente tem que brigar daqui para frente. A gente não tem que buscar isso. Vou provar para o senhor. Só um minuto. Só um minuto, gente. Só um minuto. Olha aqui. Só um minuto, gente. Rapidinho. Olha só. A VPNI foi utilizada em três estados. Santa Catarina, Paraná e Ceará. Inclusive, no Senado Federal. E por que não fazer aqui? Então, tem como... Então, nós vamos estar aqui lutando. Aqui não tem guerra, porque é esquerda, não. pelo contrário. E tira até o chapéu para o deputado Yuri, que é um cara que constantemente me elogia e vou elogiá-lo aqui falando da minha luta desde o mandato passado. É um cara que não está puxando para si, desculpe que eu vou falar aqui, o holofote para ter só para si, como alguns deputados fazem aqui. Essa é a grande realidade. E mostra para o senhor se o senhor quiser. Ele falou, não, está aqui o deputado Marcelo Dino que luta. reconhecimento e falando, estamos juntos para a luta. Ele pode ser de esquerda num pensamento que eu vou divergir dele. Mas quando ele converge comigo com relação à segurança pública, estou aqui para lutar ao lado dele. Gente. O próprio Siciliano, vamos falar aqui? Deixa eu até falar aqui. Muito bem lembrado pelo Portugal. Siciliano foi um dos caras que mais nos ajudou aqui. Foi o cara que mais nos ajudou e era PT e era esquerda. E não teve essa situação. Pois não, agora eu vou passar a palavra. Não tem como. Não tem como. Não, não, mas olha só. Deixa eu só falar uma coisa. Qual o nome do senhor? Senhor Alvarenga. A questão aqui não é que o senhor está pedindo já um tempão. Eu cheguei aqui, eram 20 para as 10 horas da manhã. Esperei todos que estão aqui subirem por causa da questão da triagem que existe lá embaixo. Nós começamos entre 10 e 20 e 10 e 30. Permitir que todos falassem praticamente o tempo que quisessem. E estou ainda permitindo, mesmo tendo anunciado há 30 minutos atrás que iria encerrar. Certo? Então, assim, após o vereador, eu vou ter que encerrar. não é só porque eu quero encerrar, é porque eu já excedi o tempo. tem que estar rapidinho. Tem que estar rapidinho. Tem que estar rapidinho. Tem que estar São reformados. Companheira. Não, rapidinho. Nós, reformados, nós temos ônus. Se a gente fizer diferente, não socorrer, a gente vai preso. Então, o que nós estamos querendo? É justamente a grama para todos para ter um ônus. Porque não adianta a gente ser reformado, mas se a gente não agir, a gente vai preso. E vai muito preso. se for em direita, a gente não tem direito. É a grama, é a recompensa para a coisa. Obrigado, companheiro. Boa tarde a todos. Cumprimento a mesa, deputado Marcelo Dino, deputado Sargento Portugal, deputado Marcelo Goberto. Sou vereador lá de Niterói. Estou no meu primeiro mandato. deputado. Fico feliz de estar participando da comissão. Sou sargento da polícia. Fico feliz de estar aqui ao lado do nobre coronel Hilton, um coronel que sempre lutou em prol da polícia militar. Então, a gente lá, na Câmara de Niterói, a gente também vai estar atento e vai estar lá junto com essa casa, no que for possível, para estar ajudando a comissão a fim de fazer com que a comissão chame o vereador, o governador a fim de participar. E a gente vê que o primeiro passo foi dado e a vontade política dessa união do corpo de bombeiro da polícia militar é que vai fazer valer lá na frente a grama para todos. A gente vê que a polícia militar e o corpo de bombeiro são as duas entidades que mais estão à prova aí no estado do Rio de Janeiro, porque o turista, quando vem, ele não conhece Brasília como capital. E o Rio de Janeiro tem renda per capita maior que países. então a gente está aqui vivendo uma guerra espiritual onde a polícia militar fica à frente no campo de batalha e não tem os seus frutos, seus méritos, né, a ser igual o bombeiro, também se dedicando, não tem os frutos que merece. Enquanto a nossa justiça, que não aparece em nada e a todo momento tem aumento. Então, nobres deputados, que realmente vocês possam se unir nessa causa e dizer que a gente lá, né, na nossa humilde casa, lá na Câmara Municipal de Niterói, o que a gente puder estar unindo para poder estar ajudando será também um prazer estar nesse combate junto aí em prol da polícia militar, em prol do corpo do bombeiro, em prol da causa de todos os inativos. Só isso que eu tenho a dizer, meu muito obrigado. Senhor Alvarenga, eu vou lhe dar 30 segundos. Por favor. Boa tarde a todos. com muito respeito, deputado Dino, deputado Portugal, que vem brigando há anos, são gente que a gente tem o maior amor por você, pelos trabalhos que você tem feito pela categoria de veteranos e pensionistas do corpo bombeiro da polícia militar. O que dói, o que machuca, é que a gente há três anos estamos sofrendo, sequelados, machucados. Eu moro numa favela em frente o Morro do Fubá. Eu fiz uma rua lá pedindo doação. Eu ajudo muita gente lá. Portugal, há dias atrás, fez um pedido aí minha esposa com câncer. Os gastos, minha gente, são enormes. Meu salário não está dando mais. Nós não queremos tirar da pensionista, nem tirar do secretário, nem tirar do preso. Nós queremos que todos ganhem igual, gente. Acorda. O governador tem que acordar. Tem que dar para todo mundo igual. Entendeu? Vocês estão fazendo um trabalho lindo, o Dino, o Portugal, o Major Luiz do jeito dele, mas está fazendo. Está com aquela denúncia segurada lá pelo Tribunal de Contas, mas tem que soltar. Não sei onde vai dar, mas tem que soltar a denúncia. E vocês estão de parabéns, Portugal, Dino. Agora, nós queremos que todos ganhem, igual as pensionistas têm direito de ganhar, mas tem mesmo. Vocês estão de parabéns. mas o restante também tem. Entendeu? É só isso que eu quero, que cheguem num consenso e que todos ganhem a grã, grã para todos, e acabe três anos do sofrimento. É só isso que eu queria dizer. Muito obrigado. Le agradeço. Amém. E, antes de encerrar, muito obrigado. Eu gostaria só de fazer uma apanhada. O objetivo da audiência foi para que todos aqueles que procuram alerje, os deputados individualmente, pudessem apresentar na audiência as soluções que muitas vezes apresentam por meios de vídeos e áudios. O governador, gostaria de chamar a atenção dos senhores, ele está presente por meio das secretarias que aqui estão. Os secretários estão aqui, os representantes dos secretários. Nós vamos tentar uma audiência com o governador? Vamos, mas eles estão ouvindo. Um outro ponto importante, o Major Luíde entregou esta solução aqui. que fique claro e público a reunião hoje foi para que nós tivéssemos encaminhamentos, não foi isso? Todos concordaram que não é uma reunião como sempre foi. A todos foi dado vez e voz aqui dentro. Ninguém aqui foi recriminado por nada que tivesse falado, concordam comigo? Certo? Então, aqui está o encaminhamento dele. este encaminhamento aqui será entregue, ele falou de fiscalização, não disse qual. Porque eu nem sei o que é. Tomei conhecimento, chamei o Valentim. Então, assim, para eu até poder ajudar, tem que tomar conhecimento do que se trata. Me parece óbvio isso. Tomei conhecimento, chamei o Valentim, Valentim, do que se trata. Não tinha conhecimento. Ah, disso, disso e daquilo. Beleza. Mas isso que ele me entregou, juntamente com o que o tenente Armário entregou, será encaminhado, por exemplo, ao secretário de Segurança Pública e para que a secretaria responda, porque o título é dossiê denúncia. Então, isso vai ser encaminhado para quem, de fato, tem que responder por isso. Não será retido por mim ou pela comissão. Ah, Márcia, mas se tiver alguma coisa aí... Gente, com todo respeito, nós não somos babás de ninguém. Eu sou policial civil há 22 anos, trabalhei na rua. Nós temos nome e matrícula. O que nós aprendemos na polícia? Cada um é responsável pelos seus atos. Eu sou responsável pelo que falo. Caminhando para o fim também. A minha luta pela segurança pública não começa quando eu fui deputado, eleito deputado. Se lembra da manifestação, a famosa manifestação no aeroporto, que vários foram punidos, que paramos o aeroporto? O aeroporto? Eu sou um dos organizadores, você sabe disso. Deixa eu contar essas histórias então para os senhores. Se lembram quando os servidores ficaram sem alimento perto do Natal, não tinha mais alimento em lugar nenhum. Que a Igreja Católica arrecadou toneladas de alimentos. Esse que vos fala teve participação direta nisso. Salvando o Natal e o Ano Novo, graças a Deus, de muitos servidores. O meu pé foi quebrado numa dessas manifestações por um companheiro do batalhão de choque. Eu estava lá. Fui quicando, pulando de um pé só, da alérgia antiga até a delegacia, peguei o meu carro e fui dirigindo praticamente de segunda marcha até Padre Miguel, porque não conseguia mais passar a outra. Alguns resumos. 22 anos trabalhando na rua, não tem nada na minha ficha. Tratando todos de maneira semelhante. Deus é tão bom que eu falei, eu não vou falar nada de mim, e o Marcelo fala. Márcio, você foi um dos que voltou pela manutenção da grana. Eu e ele somente. Eu não queria que isso fosse falado. Sabe por que eu não queria? Porque quem faz esses vídeos pela internet tem que ter o mínimo de dignidade para não colocar todo mundo no mesmo pacote. como que alguém quer ser líder de outros mentindo? Que líder é esse que mente? Ninguém pode. Não pode. A minha formação, então, como católico, que não é de brincadeira, não permite isso. A Alerj, mais uma vez, fez uma audiência pública. se tivéssemos medo do governador, o mais, o normal seria não mexer nisso. Mas nós fizemos. Quero dizer mais uma coisa. Eu deixei para passar a eleição, porque eu sabia que se tivesse feito lá em janeiro, fevereiro, é porque vem uma eleição. Passou a eleição, nós estamos fazendo a primeira audiência pública pós-eleitoral. Ah, mas o intuito do Márcio é eleitoreiro. Irmãos, eu amo os policiais, amo a área de segurança pública, mas eu não fui eleito com os votos de quem perdeu a grã. Então, estou desconstruindo com a verdade essas falácias. Encontrei uns patameiros e aí um brincou comigo e falou, Alberto, em seis anos eu tenho acompanhado o teu mandato. Você não perdeu uma pauta da área de segurança pública. Aqui tem um resumo, um resumo, são 25 pautas que nós vencemos nos seis anos. Eu converso olhando nos olhos com oficiais até soldado, de delegado a inspetor. e a mesma coisa valendo para o corpo de bombeiros, para a polícia penal. Degaze. Tudo passou aqui. Então, eu admito até ser ofendido. Faz parte. Quem está na vida pública tem que estar acostumado a ser ofendido. Eu só tenho dificuldade para lidar com mentiroso. Tenho muita dificuldade para lidar com mentiroso. o Valentim sai na pancada comigo. Diariamente. Mas eu o considero meu amigo. Sabe por quê? Porque dentro da pancada de críticas, mas ele jamais foi mentiroso. Ele falou, não concordo com isso. Eu falei, você está certo, mas é por causa disso, 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 daquilo, daquilo. E aí ele, nós chegamos no entendimento. Ele, agora estou entendendo, agora estou entendendo o que você está dizendo. Mas tem total liberdade comigo. Senhor Eduardo, acabou de falar, conversa comigo no WhatsApp. Deve me espancar também no WhatsApp. Mas eu dou essa liberdade. A Claudinha, ele está falando, eu também. De madrugada, domingo, me ligam, de madrugada, domingo, me ligam. Eu canso de trocar, o que o outro está falando aqui. Vejam, eu não estou falando de mim, não. Tem testemunhas aqui. Então, assim, a gente está trabalhando agora, nós temos limites. Eu não sou o governador. E, como vocês viram, nós temos limitações constitucionais. Senhores, nós queremos ajudá-los, estamos fazendo de tudo para ajudá-los. Para ajudá-los. e não é um caça-votos. Eu canso de falar e vou terminar dizendo isso. Voto é consequência de um bom trabalho realizado em prol do povo. Quando você tenta inverter a ordem, não vai dar certo. Voto é consequência. Se alguém aqui quer ser reeleito, tem que abraçá-los. Seria burrice não estar junto com vocês. Então, que fique claro, essa audiência pública aqui não é mais um dia de blá, 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 de mimimi. Os especialistas vieram aqui para trazer a solução. Aqui estão quem há três horas ouvindo todo mundo aqui. Então, por favor, ao sair daqui, ao saírem daqui, pelo menos reflitam sobre isso. Reflitam sobre tudo o que aconteceu, tudo o que foi falado e sobre as atitudes, os vídeos que serão feitos, os áudios que serão feitos. Porque a única coisa que eu estou cobrando dos senhores é o que me cobram diariamente, de mim e dele. Dignidade e honestidade intelectual. Não, o homem pode ser tudo, mas não pode ser mentiroso. Eu aprendi isso de berço. E vocês sabem quando alguém está mentindo, quando um político está mentindo. Vocês têm um detector, vocês sabem. Então, aqui não tem ninguém, pelo menos, eu não estou mentindo. quando eu falei que trabalho com tudo documentado, é porque é tudo documentado. Como policial civil, inspetor, para o civil, a gente aprende, palavras o vento leva, tem que documentar tudo. Porque amanhã, depois que eu estiver mentindo, mentira, está aqui. Hoje, a audiência pública está sendo documentada. O vídeo é um documento. E termino, agora é sério. Eu ouvi assim, não chame fulano, não chame ciclano. Eu falei, negativa, não vou transformar ninguém em Marte. Não contem comigo para transformar ninguém em Marte. Eu quero todos lá que dizem ser especialistas sobre GRAM. Porque eles vão ter, é o maracanã da política hoje, essa audiência pública. Sabe aquele jogador que fala que se estivesse em campo faria, acontecia, e quando bota em campo não rende? É aqui, vamos lá, apresentem a solução. Se a solução não foi apresentada ou não foi apresentada contento, a culpa não é nossa. A responsabilidade está sendo codividida nesse momento. Então, TAG. Então, vamos ver. Em nome de Jesus, eu espero que o TAG resolva. que tudo isso resolva. Mas vocês já viram que a briga não é simples. O chefe do Tesouro estava aqui, Alvarenga, você não estava. A gente sabe de tudo isso e está junto nessa briga. Mas ele já disse aqui, olha, se a gente forçar o governo federal pune, a gente vai ter que vencer essas etapas. Então, meus irmãos, muito obrigado pela presença de vocês, obrigado por tudo que vocês disseram. contem conosco e que Deus nos abençoe. Está encerrado essa audiência pública. e que Deus nos abençoe. E que Deus nos abençoe.